Capítulo 14 Eva folhava a Bíblia de Riesgo e, ao mesmo tempo, preparava uma lista mental de todas as coisas que precisava fazer. Estava em seu sofá, com as pernas erguidas. Havia um copo de refrigerante sobre a mesa de centro, na sua frente. Gavin Rosendale cantava Love Remains The Same e o History Channel estava mudo na TV, na expectativa de que um documentário bíblico fosse transmitido. Fingir que tudo estava normal foi uma das maneiras que ela aprendera para lidar com o caos. Mas, sempre funcionava. Às vezes, gritar era melhor. Mas, naquele caso, Eva não podia se arriscar a perder o controle e alertar a Alec e o Reed para o seu problema. Perder Riesgo e Gadara era um preço muito alto a pagar por quebrar seu acordo com Satanás. Eva precisava de respostas, mas sem poder discutir seu problema com alguém. Como as obteria? Os arquivos no sistema de Gadara retrocediam a um tempo tão remoto que seria como procurar uma agulha num palheiro. A única solução que conseguiu vislumbrar envolvia visitar Henke, que era capaz de ler sua mente. Se ela conseguisse deixar algo escapar... Se Eva tivesse os meios, procuraria Henke naquele dia. Mas, se o carro ainda estava no estádio e pedir carona para um dos seguranças externos, despertaria suspeitas que ela não tinha certeza de conseguir rechaçar. Eva supôs que poderia ligar para Henke de um telefone fixo e pedir uma visita em domicílio. A porta do apartamento se abriu e Alec entrou. Com o som familiar inconfundível, a atenção tomou conta de Eva. Por um instante, a sensação de déjà vu foi tão intensa que partiu seu coração. Ela não pôde deixar de pensar em sua antiga vizinha, a senhora Basso, e em como a vida era mais simples apenas poucos meses atrás. Eva sentia saudades das palavras de sabedoria e apoio que sua vizinha usava e dividia com ela. E sentia falta de ter sua melhor amiga, Janice. Quando bateram em sua porta, Eva reprimiu uma apreensão. O fato de Alec procurá-la de maneira secular tinha de significar algo. Se ele quisesse conversar pessoalmente sobre riesgo e os seguranças, ou sobre o que acontecer entre eles, seria pesado para os dois. Ela respirou fundo, tentando assumir uma aparência de serenidade. Evangeline, você está em casa? Ante a voz feminina, Eva ficou paralisada. Preocupada, acautelou-se, pondo-se de lado para evitar ficar diretamente na frente da porta. Considerou pegar a arma que mantinha num coldro e acolchoado, na gaveta da cômoda. Sem dúvida, Deus não queria mais saber de lhe dar espadas quando precisava delas. Mas temia. O que poderia fazer com ela? O ciúme a estava consumindo, instigado pela volatilidade do Nóvium. — Que diabos uma mulher fazia no apartamento de Alec? — Quem é? — Eva perguntou. — Sou inofensível, juro. Eva manteve a corrente presa, mas destrancou as diversas fechaduras. Entreabriu a porta e espreitou. A mulher era tão bonita que Eva teve que piscar algumas vezes para processar isso. — Olá! — a visitante cumprimentou com um sorriso amigável. — Sou a mãe de Cain. Segurando a maçaneta com mais força, Eva ficou boquiaberta. — Puta merda! Mais aliviada, Eva soltou a corrente e puxou a Eva original para dentro. Ela olhou o corredor de um lado e de outro e, em seguida, bateu a porta e a trancou. — Virando-se, encarou a mãe de Alec, com as costas apoiadas na porta. Eva engoliu em seco. — Olá! — conseguiu dizer, enfim. — Você é tão bela quanto imaginei que seria — disse a mãe de Alec, sorrindo cordial. Ela se aproximou de Eva, com os braços abertos e a abraçou. — Estou muito feliz em conhecê-la, Evangeline. — Também é um prazer conhecê-la, Eva conseguiu dizer, enquanto seus alarmes mentais soavam. Satanás queria tanto aquela mulher que era o suficiente para devolver-lhe a Dara. — Por quê? — E como ele soubera que ela logo estaria a seu alcance. — Não gostaria que você me chamasse de imã. A mãe de Alec pediu, recuando para examinar Eva. Elas tinham a mesma altura e a mesma cor, morena. Mas Eva, a Eva bíblica, era mais exótica, com olhos castanhos amendoados e uma silhueta mais voluptuosa. Usava um vestido simples de linho, que parecia feito à mão, e aparentava ter entre 40 e 50 anos, o que, sem dúvida, não poderia ser o caso. De modo algum, ela parecia velha o suficiente para ser mãe de Alec e Reed. — Imã — Eva repetiu, com a mente atordoada com o fato de que a mãe de toda a humanidade se encontrava em sua sala de estar. — Que casa adorável você tem! Imã caminhava pelo recinto, com a cabeça inclinada para trás para observar os tetos abobadados. — Cain falou que você é designer de interiores. — Sim, Eva a seguia. — Gostaria de beber alguma coisa? — Água, chá. — Tem refrigerante também, se a senhora gosta de tal coisa. — Eva não sabia se a mulher era de verdade um fantasma. — Ela comia e bebia? — Dormia? — O que você está bebendo? — Imã perguntou, indicando o copo sobre a mesa de centro. — Coca, light. — Light? — Imã exclamou sorrindo, você não precisa disso. — Sim, toda essa coisa de marca. — Não por causa disso, você é muito bonita do jeito que é. — Obrigada. — Eva ultrapassou o imã no caminho para a cozinha, acendeu a luz e pegou um copo no guarda-louças. — Na ilha da cozinha, a mãe de Ali, que puxou uma banquete, se sentou. — Estou incomodando você. — Parando com o copo na mão, Eva suspirou melancólica. — Não. Não é a senhora. Só fiquei surpresa. Ainda estou me acostumando a conhecer pessoas que sempre achei que eram mitológicas. — Cain não lhe disse que eu sou real? O sorriso largo que se seguiu à pergunta tinha um toque de travessura afetuoso. — Não vi que você anda lendo a Bíblia. Há algo em particular que está pesquisando? Por um momento, o barulho da máquina de gelo impediu a conversa. Em seguida, Eva tirou uma lata de refrigerante da geladeira e se virou para encarar imã. Ela pensava se deveria questionar acerca de todo o incidente no Jardim do Éden, da maçã, de Satanás, logo depois de encontrar a figura central da história. Mas o tempo era curto. Quem sabia o que Padre Riesgo e Gadara estavam passando naquele momento? E até quando o padre poderia ficar desaparecido antes que sua vida fosse irrevogavelmente mudada? Eva pôs o copo diante da mãe de Alec e abriu a lata. Estava lendo Gênesis. Não acredite em tudo que lê. Imã ergueu a lata e despejou um pouco de refrigerante no copo. Estava sentada com as costas retas e os ombros para trás, elegante e delicada. Seus cabelos eram uma cortina castanha escura que caía sobre a almofada da banqueta. Havia alguns fios grisalhos na têmpora direita, quase indistintos para serem notados. Sério? Eva apoiou o cotovelo na ilha e repousou o queixo na mão. Por que eu não deveria acreditar? Bem, você não vai achar isso na versão que tem aqui. Mas essa história ridícula de meu marido dizendo que só gostava da posição papai e mamãe? Absurdo! Adão é homem! Lilith espalhou essa história porque é amargurada. Eva conteve um sorriso. Então, alguém bateu na porta e ela se endireitou abruptamente. Fique aqui! Ela ordenou, contornando o encosto da cadeira de Imã. Se algo acontecer, corra para um dos quartos e tranque a porta. Imã agarrou o braço de Eva e a deteve. — A não ser que você esteja esperando alguém. Deve ser Adão! Imã afirmou. Eva piscou surpresa. — Adão! Mais uma batida. Agora, mais alta e insistente. — Ixa! Uma voz masculina chamou. — Ixa! Eva repetiu. — Mulher esposa! — Imã explicou, erguendo-se da cadeira e se recolocando e se deslocando para a porta. Ele ficara muito empolgado em conhecê-la. Eva levou um momento para se recuperar. Então, arrojou-se de forma protetora. — Se algo acontecesse com a mãe de Reed e Alec e seus cuidados... Pouco depois, quando Adão entrou em seu apartamento, o espanto a imudeceu. A semelhança com seus filhos era perturbadora. Ele era muito bonito. Havia uma dignidade serena em seu porte, distinguindo-o no aspecto de alguns homens que alguns homens ganhavam com a idade. Com Eva parada soleira, Adão a estudou da cabeça aos pés. A expressão dele era austera, não revelando nada. Eva se sentiu embaraçada no íntimo, querendo saber o que ele achou dela, se era bom ou ruim. Por isso se surpreendeu quando Adão a abraçou, e com tanta força, que ela permaneceu rígida por um momento antes de corresponder. — Percebo porque Caim acha que valeu a pena esperar por ela. Irmã sorria, enquanto Adão se endireitava e ajeitava sua túnica tosca, com o puxão desajeitado. Manifestações públicas de afeto pareciam ser desconfortáveis para ele. Eva estremeceu quando Reed apareceu ao seu lado, com um saco plástico na mão. — Não brigue comigo, mas eu trouxe comida da rua, então. Reed notou seus pais e arregalou os olhos. — Não sabia que vocês estavam de visita. — Surpresa! Os olhos escuros de sua mãe brilharam. — Desculpe pelo jantar, ele murmurou para Eva. — São quase dez horas. Achei que era mais tarde, muito tarde para cozinhar. — Você não comeu sem mim? — Sentindo o peso dos olhares dos pais dele, Eva só conseguiu fazer um gesto negativo com a cabeça. — Que bom! Reed beijou a testa de Eva e, em seguida, sorriu para os pais. — Felizmente, comprei um monte de comida. Podemos comer todos juntos. Espero que estejam com vontade de comida italiana. Reed se dirigiu para a cozinha. Eva o seguiu com passos pesados e escutou o imã falar baixinho atrás dela. — Meu Deus! De novo, não! No corredor do prédio, enquanto massageava os ombros de Eva, Reed observou seus pais entrarem no apartamento de Alec. — Relaxe. Se esse lugar é seguro para você, também é seguro para eles. Quando Eva escutou a fechadura da porta de Alec ser trancada, soltou-se de Reed e voltou para o seu apartamento. Ela passara as duas últimas horas perguntando-se se Alec iria das caras. Sentiu alívio, tanto alívio quanto decepção, por ele não ter aparecido. — Eles gostaram de você. Reed fechou a porta e a trancou. Eva não tinha tanta certeza disso. Eles passaram um tempo razoável juntos após a refeição, mas houve um embaraço, ao qual Reed pareceu impermeável. — Como estão? Não teve este Sidney, ela quis saber. — Estavam dormindo na enfermaria quando os vi, mas a curandeira afirmou que se encontram estáveis e fora de perigo. — Preocupada, Eva se acomodou no sofá. Reed sentou-se ao seu lado e jogou um braço sobre o encosto do móvel. — Havia algo na expressão dele. — O que é de tensão? — Eva pôs a mão em seu joelho. — Está tudo bem? — Não. Tudo está longe de estar bem. Ele entrelaçou seus dedos nos dela. — É evidente que Azazel deixou os seguranças fora de combate antes de pegar o padre. A questão é... — Por que ele não pegou você? — Portanto, ele deve querer algo de você. — Culpa, imprudência, raiva, alguma coisa. — Por outro lado, por que não capturar seus pais ou sua irmã? — A ação foi mesmo tão audaciosa como muito contida. Não faz sentido. Eva apertou a mão dele com mais força. — Eu teria perdido o controle se ele capturasse minha família. — Pois é. Então ele está brincando com você. — Mas por quê? — Por que não ir até o fim e atingi-lo onde realmente dói? — Porque Satanás era esperto. Ele queria encurralá-la onde Eva se sentiria desesperada, mas não furiosa. Satan a queria equilibrada, de modo que ela pudesse fazer o trabalho sujo para ele. Talvez ele até quisesse parecer razoável, mas ela não via como. Por outro lado, Eva não entendia como qualquer uma dessas pessoas trabalhava. Eva deu de ombros em sinal de dúvida. — Talvez o prêmio não seja me matar, mas me ferrar, para me intimidar por causa do lance com o cão do inferno. — Foi isso que a Yoko Ono lhe disse? — Ela estava sob coação naquele momento. Eva o lembrou. Seca. — Para começo de conversa. — Por que você estava ali com o padre? — Eva explicou a cadeia de acontecimentos, tremendo por dentro, enquanto a expressão de Reed ficava mais sombria a cada frase. — Deixe-me entender direito. — Reed disse com firmeza, quando Eva terminou. — Você devia ficar em casa. Em vez disso, saiu para conversar com o padre sobre um maluco, que não a incomodaria se você ficasse em casa como deveria. — Mas... — Mas nada. — Em que estava pensando, Eva? — Você sabe em que eu estava pensando. — Os demônios me querem. — Nós queremos Gadara. — Nada vai avançar se eu me bativer aqui escondida. — Não preciso sentir mais culpa, Reed. — Sei que o sequestro do padre aconteceu por minha causa. Eva sentiu os olhos arderem e a visão borrar e esfregou-os com os dedos impacientes. Eva detestava chorar na frente de outras pessoas, mas era pior na presença de Reed, que em reação se inquietava de modo desconfortável. — Muito parecido com seu pai, mas diferente de Alec, que sentia muito e era aberto a isso. Reed baixou os olhos e viu suas mãos dadas. — É muito provável que Hagel esteja morto. Eva paralisou de assombro. — Era uma coisa boa seu coração funcionar como uma máquina, considerando a quantidade de surpresas daquele dia. — Como você se chegou a essa conclusão? — A impressão que tive de Sarah é que Cain não teria sido promovido se Hagel ainda estivesse vivo. — Você acredita nela? — Não sei. — Faz sentido. Sempre existiram somente sete empresas. Talvez esse número seja imutável. Preciso investigar isso. — Se Gadar estava morto, então possivelmente Riesgo também estava. Eva supôs que preferiria acreditar num arcanjo do que em Satanás. No entanto, nunca foi uma pessoa de fé cega. Não conseguia crer em algo sem provas. O que significava que, de algum modo, tinha de fazer Satanás fornecer alguma prova de que estava em posse da mercadoria. — O dia seguinte seria longo para Eva. — Preciso dormir. Quanto antes ela adormecesse, mais cedo poderia acordar e começar a trabalhar. — Sim. Reed afitou com seus olhos escuros, sonolentos, esperando. — Não quero ficar sozinha esta noite. Em resposta, Reed ficou de pé. Ajudou Eva a se levantar e a carregou para a cama. O toque do telefone acordou Eva. Virando a cabeça, ela espreitou o relógio na mesa de cabeceira com um olho. Eram quase onze da manhã. — Meu Deus! Ela gemeu. Dormimos demais. Reed a imobilizou no lugar, jogando a perna sobre ela. — Ignore. — O mundo está indo para o inferno e nós estamos na cama. — Você preferiria estar em outro lugar, quando o mundo acabar? Reed tinha razão. Evergueu o braço que ele pusera em sua cintura e beijou-lhe o dorso da mão. — Preciso atender. Reed se moveu, libertando-a. Quando Eva pegou o celular, a ligação já tinha caído na caixa postal, mas uma verificação rápida no identificador de chamadas lhe informou que a origem da ligação era a torre de Gadara. Ela estava prestes a ligar para o seu escritório quando o telefone recomeçou a tocar. Ela se sentou. — Alô? — Senhorita Hollins? Perguntou Candice, sua secretária, em voz baixa, parecendo um tanto aflita. — A polícia está aqui à sua procura. Eva tirou os cabelos da testa. Sob a camiseta folgada que usava, o colar de Satanás pulsava entre seus seios. — Uau! — Eu disse que a senhorita estava almoçando fora e que ligaria para eles quando voltasse. Mas eles decidiram esperá-la aqui. — Uau! De novo! O índice sentou-se. — Tudo bem, Candice. Chegarei o mais rápido possível. — Obrigada. — Eu que agradeço. Você está fazendo um ótimo trabalho. Eva desligou o telefone, assustada, dirigiu a palavra a Reed. — Policiais. — Eu ouvi, ele murmurou. Eva encarou Reed, incapaz de desviar o olhar. Como Malak, Reed não sofria os efeitos colaterais do sono dos simples mortais. Ele não apresentava olhos inchados e não tinha mau hálito. Estava simplesmente deslumbrante, relaxado de uma maneira como Eva jamais o vira antes. Suspirando, ela jogou as cobertas para trás e saiu da cama. — Preciso ir. — Eu levo você. — Certo, ela estava sem o carro. Meia hora depois, Eva vestiu uma saia reta e uma blusa de seda e prenderam os cabelos úmidos num coque elegante. Optaram por um sapato com um salto de quase dez centímetros e que ainda a deixava mais baixa que Reed. Ele tomara banho com ela e, em seguida, teletransportaram-se para sua casa para se trocar. Durante a ausência de Reed, Eva pensou no quão pouco conhecia. Ela não sabia onde ele morava, ou seja, não tinha a menor ideia do gosto dele para mobiliário e decoração. Como designer, tomar conhecimento dessas coisas lhe daria muita informação a respeito de quem ele era. — Assim como a seleção de livros, as playlists em seu MP3 e coleção de DVDs. — Pronta? — ele perguntou. Ela fez que sim com a cabeça. — E os seus pais? — Estive com eles no caminho de volta de minha casa. Estão bem? Papai roncando no sofá de Cain, mamãe assistindo ao noticiário e se atualizando sobre as novelas de que gosta de ver. Ela diz que pode perdê-las durante um ano e, ainda assim, entender tudo. Pegando o braço dela, Reed sorriu. — Puxa, você ficou um arraso, querida. — E você nunca está deselegante. Eva observou o nó perfeito da gravata. Ninguém usava um terno de três peças como o Reed. — Bem, segure firme. Em minutos, Eva pousou no corredor de seu escritório. Ela reduziu a velocidade antes de entrar, agradecida pelo fato de sua respiração e seu batimento cardíaco permanecerem firmes e regulares. — Investigadores? Ela os cumprimentou ao se deparar com duas figuras familiares à espera na área de recepção de seu escritório. — Que surpresa! Ingram e Jones se levantaram. Jones segurava uma pasta muito gasta. — Senhorita Hollins? Com um gesto, Eva pediu-lhes que a seguissem ao seu escritório. Sentando-se atrás da mesa, ela perguntou. — Posso servir-lhes algo para beber? — Café, chá, água. — Nada obrigado, Jones respondeu, com a rispidez que revelou a Eva que ele estava cansado de esperá-la. — Tudo bem. Eva apoiou as mãos sobre seu calendário da mesa. — Por favor, não me digam que ocorreu outra morte. — Ainda não. — Ingram analisava a ponta de um lado de seu bigode, estudando-a. — A senhorita conhece o padre Miguel Riesgo? Eva quis assumir uma fisionomia inexpressiva. Não sabia que era impossível. Os dois policiais a observavam ávidamente. Jones se inclinou para frente. — Sim, eu conheço, ela afirmou. — Quando foi a última vez que ouviu? — Na noite passada. — Por quê? — Um informe de pessoa desaparecida para Riesgo foi protocolado esta manhã pelo padre Raph Simons. — Um pouco prematuro, não. Eva franziu de leve as sobrancelhas. — Não há tempo de espera no estado da Califórnia, Jones disse. — O padre Riesgo não apareceu na igreja esta manhã e seu carro foi achado no Glover Stadium, aqui em Anaheim, assim como o seu. — Sim, meu namorado me pegou para jantar de surpresa. Eva praguejou no íntimo quando sua marca queimou. — Dá um tempo. — Está muito próximo da verdade. Jones retirou um bloco de anotações do bolso. — Olha que caí. — Não. Reed e Abel. — Caim e Abel? Ingram perguntou, admirado. Eva deu de ombros, mas de modo nada convincente. Alguém bateu na porta e em seguida o abriu. O homem de cinza entrou, com seu terno de três peças cinza escuro. Alto e magro movia-se com graça felina. Os cabelos e os olhos tinham um tom mais claro de cinza que o traje, e os lábios finos se corvavam numa sugestão de sorriso, que jamais parecia alcançar os olhos. O olhar de Eva passou por Ismael e parou em sua secretária. Candice ofereceu um sorriso tranquilizador. — Desculpe-nos. Jones ficou de pé abruptamente. O senhor pode esperar lá fora até terminar os aqui? — Eu represento a senhorita Hollins — Ismael disse, tranquilo, aproximando-se e estendendo a mão para se apresentar. — Ismael Abramson — A senhorita Hollins sente a necessidade de um advogado? Ingram perguntou a Eva, observando-a. — Estou aqui a pedido das empresas Gadara. Ismael se sentou no sofá junto à porta. — A senhorita Hollins é fundamental na reforma do hotel e cassino Mondego, Las Vegas. Queremos ter certeza de que nada interferirá na conclusão do projeto. Por um bom tempo, Jones ficou imóvel. Então ele sussurrou um som vago e se acomodou em sua cadeira. — Decidiu ignorar Ismael, concentrando-se mais intensamente em Eva. Ela pigarreou. — Estou confusa quanto ao motivo dos investigadores do departamento de homicídios terem tanto interesse no caso de uma pessoa desaparecida. Ingram basculhou a pasta. — Depois que seu nome veio à tona, seguimos um palpite. — Ótimo! — Um palpite! — Como na última vez em que esteve naquele escritório, Ingram empurrou fotos pelo tampo da mesa na direção de Eva. Desta vez era uma pilha. Ela examinou superficialmente a camada mais alta. As fotografias eram em preto e branco e estavam bastante granuladas. Logo, Eva deduziu, a partir da qualidade e dos enquadramentos, que eram imagens tiradas de câmeras de segurança ao redor do campo de beisebol e de sinais de trânsito próximos. Sentiu um grande alívio ao constatar que nem Satanás nem Azazel eram visíveis para as câmeras, embora, em certas cenas, ela parecesse ridícula, porque dava a impressão de estar falando com o ar. — Vê o que vimos? Ingram deslizou para a beira do assento e se inclinou sobre a mesa. Eva franziu o senho, sem entender ao que ele se referia. — Aqui! Ingram espalhou as fotos e revelou as que estavam debaixo daquelas que Eva olhava rapidamente. Ela respirou fundo ante a imagem granulada da cerca de arame atrás dela. O Nix estava ali, com os dedos presos na cerca e um sorriso estranho. Ela afitou Ismael, que ficou de pé e se aproximou. — Parece o sujeito do xerox que vocês me mostraram, Eva disse aos investigadores, reclinando-se para por certa distância entre ela e a imagem. — O do retrato falado. — Correto, Jones confirmou. — O homem que estamos procurando e relacionado com os assassinatos da poncheira. Nós o pegamos com uma câmera de semáforo e a uma quadra de distância. Ele estava sozinho na calçada, mas talvez tivesse um cúmplice que cuidou do sequestro. — Assassinatos da poncheira. Eva achou horripilante que algo tão atroz ostentasse um nome assim ridículo. — Infelizmente, a qualidade das câmeras de segurança ao redor do estádio é ruim. — Tem pontos cegos e gravam em intervalos. — Assim, dá. — Assim, há vezes em que nem a senhorita nem riesgo estão no vídeo. Em silêncio, Eva agradeceu a quem teve a providência de cuidar disso. — Sendo assim, eis o que temos. — Jones arrumou a gravata. Sua vizinha, Mona Basso. Seu colega de escola, Anthony Wynn. Seu padre, Miguel Riesgo. Seu carro na possível cena de sequestro. E um serial killer. A senhorita está bem no meio de tudo. Já estou nisso há um bom tempo para saber que a senhorita oculta informações valiosas. — O que não faz sentido, considerando que esse sujeito, evidentemente, quer prejudicá-la. — Conte-nos quem ele é, antes que o padre Riesgo arghe com as consequências. — A senhorita não há de querer carregar o peso da morte de um padre na consciência. O olhar de Eva se moveu entre os dois investigadores. — Não faço ideia. Ela respondeu com veemência. — Acredite, se eu pudesse, de alguma maneira, ajudar o padre Riesgo, eu ajudaria. Embora ele não seja meu padre. — Então, qual é a sua relação com ele? — Em grande saber. Eva explicou, omitindo o motivo pelo qual ela quis originalmente uma bíblia. — A última vez que vi, o padre Riesgo estava recolhendo bastões e luvas. — Não era bem verdade, mas... — Deixaria que dessemos uma olhada em seu carro? — Johnny Zindagou. — Claro. — Também precisamos que a senhorita compareça à delegacia e nos faça uma declaração oficial sobre ontem à noite. Até lá, acha que seu carro estará liberado. — Posso comparecer depois do trabalho? — Às cinco da tarde, mais ou menos. — Tudo bem. Enviaremos um carro para pegá-la. — Não será necessário, Ismael afirmou. — Eu a levo. — Em qual delegacia? — A de Harbour, Jones informou. — A propósito. — Que caminho para casa a senhorita pegou com seu namorado e qual era o carro? — Vamos verificar as câmeras e ver se esse sujeito a seguiu. — Reed dirige um Lamborghini galardo-spider prateado. — E pegamos a Harbour, a Harbour, para a Buck Huster. Emma olhou para Ismael, que de algum modo transmitiu tranquilidade sem nenhuma alteração em sua expressão. Ele acharia um jeito de materializar o trajeto fictício dela para os investigadores. — Lamborghini. — Puxa, deve ser legal. — Obrigado. Os policiais ficaram de pé. Ingram recolheu as fotos, ergueu o olhar e encarou Eva. — Pense no que aconteceu ontem à noite. Cada detalhe, cada palavra dita, qualquer coisa que considere estranha. Às vezes, o menor detalhe pode desvendar um caso. — Sem dúvida, Eva também se ergueu. Quero muito ajudar. Ismael acompanhou a saída dos investigadores. Eva esperava que ele voltasse, mas não voltou. Sabendo que haveria no caminho para a delegacia, ela deixou o escritório para encontrar Hank. Capítulo 15 Hagel sentiu o cheiro do terror humano antes de a porta de sua cela se abrir. Usando a pouca força que ele restava, ele alterou sua aparência, recolhendo as asas que o mantinham aquecido e mudando suas feições para as de um adolescente. Ele sairia do inferno e, quando saísse, não poderia se arriscar a ser reconhecido como o famoso magnata imobiliário. O recém-chegado foi jogado na sala de pedra de Hagel, com tanta força que tropeçou. O choque já começara a se manifestar. As pupilas do homem estavam dilatadas e sua respiração bastante acelerada. Hagel demorou um pouco para reconhecê-lo. Era o padre de Evangeline. Aquele ao qual ela recorrera e que, por sua vez, incitaram uma investigação sobre a infestação de Tengus no Olivet Place. Ela deveria ser o motivo de sua presença ali. Sente-se, padre. Hagel indicou a grande extensão do piso de pedra. Como o senhor pode ver, há muito espaço. Como Jeová, Samael empregava o drama para impressionar. Nesse caso, a alusão era a Inquisição Espanhola, ocasião em que as atrocidades foram cometidas em nome de Deus. Grelhões estavam pendurados nas paredes e gritos distantes mantinham os nervos à flor da pele e impediam o repouso tranquilo. Onde estamos? O padre se agachou com o olhar desfocado. Acho que o senhor sabe. De um ímpeto, o homem se pôs de pé e se deslocou para a porta. Ele agarrou as barras de ferro áspero e tentou olhar para fora. Não havia nada lá, exceto fogo e calor. Nenhum chão abaixo, nenhum céu acima. Samael poderia escolher transformar aquilo no mais deslumbrante dos espaços, mas isso seria muito amável. Dessa maneira, a sensação de insegurança vinha da detenção deles. Havia outra pessoa comigo, o padre afirmou Rude, uma jovem. Evangelina está bem, por enquanto. Como sabe? Hagel passou os braços em torno dos joelhos. Sua alma sentia frio quando separada de Deus. De outra maneira, o senhor estaria morto, ou não estaria aqui. Quem é você? Um prisioneiro como o senhor. Com influência para forçar aqueles na terra a cumprirem uma ordem do demônio. Você é um deles? Não. Sou um servo de Deus exatamente como o senhor. Como posso acreditar em você? Como conhece Evangelina? Riesgo sentiu os joelhos perderem a força. Deixou-se cair no chão e moveu os lábios no que pareceu uma oração silenciosa. Hagel não viu razão para dizer a ele que Jeová não conseguia ouvi-lo dali, pois a esperança era algo que nenhum deles podia se permitir perder. Teriam bastante tempo para conversar depois que o choque passasse. Não havia nexo em questionar o homem quando sua mente não estava funcionando a toda velocidade. Um longo tempo se passou. Hagel começara a cochilar quando o padre voltou a falar. Ela me perguntou se eu acreditava em demônios. Hagel esfregou as mãos no rosto, odiando o cheiro que cobria sua pele. Qual foi a sua resposta? Não tenho certeza se respondia algo compreensível, mesmo aqueles que têm fé têm seus limites. O padre olhou para Hagel. Ela dizia que não tinha fé, mas acreditava em demônios. Até contratou seguranças para protegê-la. Sem me encerrando os olhos, Hagel indagou. O senhor conheceu esses seguranças? Sim. Como se chamavam? O senhor se recorda? Não teve isto em Sidney. Por quê? Ela estava em perigo. De algum modo, Caim e Abel souberam disso antes do sequestro do padre. O que estaria acontecendo? Por que o que Samael iria querer com Evangeline? Há quanto tempo você está aqui, o padre quis saber. Você é o motivo de ela acreditar em demônios? Hagel se inclinou para frente. O senhor e eu teremos de conversar muito para acharmos um jeito de sair daqui vivos. Podemos sair? Devemos. Pelo menos eu devo. Caim teria de renunciar ao cargo que roubara. De algum modo, Hagel encontraria os instrumentos necessários para fazer aquilo acontecer. O padre era tudo o que ele tinha para manipular e o tempo era curto. Uma estada prolongada no inferno era como um câncer que consumia sua condição interior a partir do exterior. Quanto mais um mortal ficava ali, menos de sua alma e de sua sanidade mental permaneciam. Hagel já estava sentindo os efeitos e ele era muito mais forte. Fique à vontade, padre, Hagel murmurou. Será necessário que o senhor seja o mais preciso possível em suas lembranças. Eva acabara de erguer a mão para bater na porta de Henke quando ela se abriu por vontade própria. Estava escuro no interior, como de costume, apenas com a iluminação estrategicamente posicionada sobre as bancadas repletas de placas de petre e tubos de estudo. Ao contrário do habitual, porém, havia um grande barulho nas profundezas do recinto. Era a primeira vez que Eva visitava o domínio de Henke e não encontrava um local silenciosíssimo. — Henke? — ela gritou. Ele emergiu da escuridão como um homem, usando calça preta e camisa social. A melancolia de seu traje permitia que o vermelho brilhante de seus cabelos se destacasse. Eva sentiu um pouco de inveja daquela cor. — Eva! — ele lhe estendeu a mão. — O que atrasa aqui? — O que é esse barulho? — ela perguntou, gritando. — Seu amigo tem gu. À distância, ela escutou o Fred, a assistente de Henke, xingando e rosnando. — Qual é o problema? — Eu estava fazendo experiências com o sujeito, usando-o como cobaia para meus testes do agente mascarante. — O teste mais recente envolveu uma porção maior de marcado em relação a demoníaco, e o demônio está se debatendo. — Quanto tempo ele ficará assim? — Mais duas horas, no mínimo. — Não acho que consigo gritar durante tanto tempo. — Devemos ir a outro lugar? Henke esboçou um sorriso encantador. — Se você não se importar... Eles estavam prestes a sair quando, só um rápido e abafado de pés de cimento, denunciaram a aproximação do Tengu em fuga. — Cuidado! — Fred gritou. — Marcada bonita! O Tengu berrou, antes de se lançar como um míssil, na direção de Eva. — Merda! Eva caiu de costas no chão, passou os braços em torno da besta pesada e ficou por cima dela, sabendo por experiência que era melhor evitar ficar embaixo de um Tengu. Eva e o Tengu iniciaram uma luta corpo a corpo. Os sapatos de salto alto dela dificultavam a obtenção de um ponto de apoio sobre o piso de cimento polido. O demoníaco tirava proveito da situação, gargalhando de uma maneira que ela nunca ouvira antes. Menos brincalhão, mas maníaco, com uma ressonância que parecia quase como se estivessem diversos seres rindo em vez de um. Saltando, Fred emergiu da escuridão, na forma do lobo, uivando. — Basta! Henke se inclinou para liberar Eva. No entanto, o Tengu agarrou o coque de Eva e o segurou com firmeza. Ela gritou quando ele puxou seus cabelos. No conflito violento, o colar escapou pelo decote do vestido. Quando tocou no antebraço do Tengu, o demônio se acalmou, abriu a boca num ó surpreso e, em seguida, piscou, como que desamparado. A mão nos cabelos de Eva se desprendeu e o braço caiu sobre o chão com um baque surdo. — Marcada, bonita! O Tengu sussurrou, parecendo atordoado. Eva vociferou quando foi erguida por Henke. O ocultista apanhou o colar e o fotou com os olhos arregalados. — Onde você conseguiu isso? Eva piscou tão rápido quanto o Tengu piscara. Ela pensou em Satanás e esperou que Henke lesse sua mente como costumava fazer. Em vez disso, ele a fuzilou com o olhar. Quando o Tengu começou a se mexer e rugir baixinho, Henke tirou o colar pela cabeça de Eva e o colocou em torno do pescoço da criatura. O demoníaco se acalmou, sentando-se com as mãos no colo e a cabeça inclinada para o lado. Seus dedos de cimento acariciaram o amuleto com reverência. — Samael! Henke murmurou quando Eva de pé e endireitando-lhe a gola da blusa. — Eu preciso dele! Eva apontou para o colar. — Não consigo ler sua mente quando você usa. E você não consegue me ouvir quando seu amigo está tendo um xilique. Matamos dois coelhos com uma cajada da só. — Você pode recuperar a peça depois, Henke completou. — Te peguei! Fred mudou de forma, voltando a de Lily. Como Fred estava nua, Eva desviou o olhar. Mas a escutou erguer o Tengu e voltar para a escuridão. — Você está ferrada! Henke pegou o braço de Eva e a levou mais para fundo do recinto. Eva ficou surpresa com o súbito aparecimento de uma mesa e cadeiras de madeira. Henke se sentou e ela o imitou, mais uma vez admirada pela falta de cavaleirismo. Henke a examinou com atenção. — É claro que nem Caim nem Abel sabem. Se soubessem, você estaria trancada em um lugar seguro, o que seria inútil. — Não posso falar nada. — E suas lembranças de Samael são como estática num televisor antigo. Henke suspirou. — Muito bem. Então eu falarei. Você só tem de fazer as perguntas certas. Eva concordou com o gesto de cabeça. Não tinha ideia da idade de Henke, mas não restava dúvida de que ele guardava uma quantidade incrível de informações dentro de si. — Uns essas informações remotariam ao começo dos tempos. Ela começou com as perguntas. — Você sabe exatamente o quanto da história de Eva e da maçã, de quanto a história de Eva e a maçã é verdade? — Ah, Gênesis, interessante! Henke exclamou, contraendo os lábios. — A história varia dependendo de pessoa, da pessoa para quem você pergunta. Algumas dizem que a Bíblia é tão exata quanto se pode esperar. Outras, que é mais uma fábula com significados ocultos. — Por exemplo, a serpente de Samael seria uma alusão fálica e a árvore do conhecimento o despertar sexual feminino. — Caramba! — Eva exclamou. — Há aqueles que se atrevem a dizer que Caim é filho de Samael e não de Adão. — E esse é o motivo pelo qual ele é tão bom assassino. — Eva arfou. — Se Satanás queria alguma relação sexual em grupo, todos estavam ferrados. Seria um desastre. — Ele é um demônio bonito. — Não. Ansiaria secretamente por ela. — Ansiaria? — Satanás tem inúmeras opções. — Você tem de entender as camadas existentes. Henke coçou a nuca. — Numa das muitas ocasiões em que Eva viu sinais de estresse nele. Continue. É uma concepção errada afirmar que Samael governa um lugar chamado inferno. Samael governa a terra. Ele foi banido do céu, mas fixou domínio aqui. Ele não está assando em algum inferno. — Não? — Não. Ele pode criar aquele efeito visual e muitas vezes cria porque fomos educados para temê-lo. Mas é apenas um jogo de cena. Há camadas no céu e há camadas na terra, como uma cebola. — Samael pode descascar ou combinar camadas a fim de criar o efeito desejado. Com um sorriso ligeiro, Fred emergiu da escuridão usando um jaleco. Carregando uma bandeja com jarro e copos cheios pela metade, ela parecia uma nerd inofensiva do que uma assassina demônio. Eva se inclinou para abrir espaço para os refrescos. — Você vai se juntar a nós? Ela perguntou para Lily. — Não posso. — Não, obrigada. Com um olhar, Henrique acompanhou a saída de sua assistente. — Ela está preocupada com o fato de que morrerá a qualquer momento. Fred nunca relaxa por causa disso. — Sem Lilies morriam todos os dias. Eva não conseguia imaginar viver com isso, pairando sobre sua cabeça. — Tudo bem. De volta às camadas. Ela redirecionou a conversa. — Na camada que você e eu ocupamos a maior parte do tempo, é difícil de navegar. Tanto para Jeová como para Samael. Como você sabe, eles não atuam bem juntos. Assim, quando querem funcionar aqui com a gama completa de movimentos que os mortais têm. Tato, paladar, desejo. Eles precisam de emissários. A compreensão a atingiu em cheio. Como Jesus Cristo, Eva afirmou. E o anticristo. Você pode sentir a mão de Deus ou as garras de Samael. No sentido figurado ou através de seres secundários. Como demônios e malax. Mas só consegue senti-los, literalmente, se eles ganham acesso a essa camada terrestre através de um emissário. — Então, consideremos, hipoteticamente, que Satanás quisesse me dar um presente. Não um poder, mas uma coisa real. Um colar. Ele teria de fazer isso através de um emissário? Henrique passou a mão em torno do copo, mas não o ergueu. Ou usaria um emissário como uma ponte para ele mesmo fazer isso. Se o emissário fosse forte o bastante, Samael poderia até se manifestar separadamente e os dois conseguiriam ocupar o mesmo plano ao mesmo tempo. Se o emissário fosse forte o bastante, Eva perguntou-se por que o recinto não girava. Ela achava que deveria girar, considerando o quão estável ela se sentia por dentro. — Cain é essa ponte? — Como Samael poderia ter sabido que a Eva original estaria visitando essa camada? Henrique desviou os olhos do seu copo. — Agora você está começando a fazer as perguntas certas. — Por que ninguém me dá uma resposta direta? Alec jogou os ombros para trás para combater o cansaço, no momento em que não deveria senti-lo. — Você me faz esperar durante horas e, depois, conversa fazendo rodeios. É uma simples questão de sim ou não. Uriel entregou-lhe uma garrafa de água gelada e se sentou numa cadeira de vime diante de Alec. O chefe da empresa australiana estava sem camisa e descalço. Seus cabelos longos, descorados pelo sol, agitavam-se levemente à brisa marítima que soprava através das portas duplas de seu escritório. Ele era considerado um dos principais fabricantes de iates do mundo, mas recentemente passara a diversificar suas atividades, dedicando-se à vinicultura. A economia mundial estava em crise, reduzindo as compras de bens de luxo. — Sim, só há sete de nós. O arcândeu, enfim, respondeu, após vinte minutos de evasivas. — E sim, isso pode ser intencional. Assim está melhor. Alec pegou a garrafa de água e a bebeu em poucos goles. A cada hora ele sentia mais calor, o que o deixava com a garganta seca e a pele molhada de suor. — Não brinque comigo agora, Alec rosnou, ponto, com um baque surdo e a garrafa vazia na mesa de centro de vime, com tampo de vidro. — Espero para o seu bem, que você não ache que somos equivalentes, Uriel advertiu. — Ou que minha natureza serena lhe dá alguma vantagem. Alec suspirou fundo algumas vezes, controlando cuidadosamente seu gênio. — Por que não consigo sentir Eva? Ele não fora capaz de senti-la desde que acharam os dois seguranças. — Como arcanjo responsável por Abel, podia sentir que seu irmão não estava alarmado. Mas isso só estimulava a inveja de Alec. A coisa maldita dentro dele estava lhe custando a única coisa que lhe importava. — De quem é o projeto? Alec voltou à sua pergunta inicial. — Você e os outros fazem uma peneira para chegar ao número certo? — Uriel se me encerrou os olhos, revoltado. — Você pisa em terreno perigoso com suas acusações. — Como convenceram Jeová de que sete de vocês eram suficientes? — Não temos nenhum controle sobre Jeová. Você sabe disso. Assim como em qualquer coisa, os prós e os contras foram ponderados. A Alec não pôde deixar de se perguntar se estava experimentando os contras. Apesar da rajada de vento frio noturno que entrava pela varanda, ele suava. Não restava dúvida de que o caos em seu interior se agravava. — Não estou... bem. — Posso ver — Uriel murmurou, com sua postura casual inalterada. — Os outros... os outros arcanjos não estão mais aqui. — Tiveram problemas semelhantes? — Que problemas você está tendo? — Deixe-me reformular, Alec disse firme. — Alguma vez vocês tiveram de rebaixar um arcanjo porque ele estava fora de controle? — Com força, Uriel ajeitou seus cabelos negros. — Não. Nós sete fomos criados como somos, Caim. Você é uma aberração. Uma incógnita. Talvez seu corpo, outrora mortal, seja incapaz de lidar com o poder de um arcanjo. Fui alterado. Senti como se estivesse sendo rasgado em pedaços. A dor foi indescritível. — Imagino. Isso não significa que agora vocês sejam de nós. — Para se tornar um malaque, Abel teve de morrer. — Para Cristo alcançar seu objetivo, teve de morrer. É bem possível que sua transformação não possa ser concluída sem a perda do todo e o vestígio de seu eu interior. — Se sou uma aberração, é possível que Raguel ainda esteja vivo. E seja por isso que minha ascensão está me ferrando. — A súbita quietude que tomou conta de Uriel não passou desapercebida. — Suponho que sim. — Bem, aquilo explicava porque nenhum deles estava procurando ativamente por seu irmão. Eles presumiam que Raguel estivesse morto. — Inquieto, Alec ficou de pé e começou a caminhar. Se era possível a existência de apenas sete arcanjos, ele estava numa posição insustentável. Em primeiro lugar, teria de averiguar se Raguel ainda estava vivo. Em seguida, teria de se decidir entre matar ou ser morto. — O quanto eu quero isso? Em protesto, as trevas nele se agitaram. O poder era como uma droga, uma da qual não era fácil abrir mão. Alec se dirigiu à janela para refrescar a pele úmida, com as suaves rajadas de vento. — O que o aflinge? — Uriel indagou com uma voz baixa e sedutora. — Há algo em mim, irado, violento, muito forte. — Muito forte? — Agora não. Alec olhou para o mar. À noite, uma praia parecia igual à outra. Porém, ele não pôde deixar de pensar nas noites passadas com Eva. Sua parte egoísta gostaria de poder compartilhar com ela a confusão que sentia. — Mas quero melhor controle sobre isso. — Talvez a ascensão tenha liberado um lado reprimido de sua personalidade. — Você acredita em tudo que escuta? — O vime rangeu quando o arcanjo se levantou da cadeira. Embora sua aproximação fosse silenciosa, Alec sentiu Uriel vindo. — A torrente de poder que ele experimentou ao redor de um único arcanjo foi de uma força igual à que sentia quando ingressava numa empresa. — Depende de quem está falando — Uriel murmurou. — Jeová conhecia a verdade por trás dos rumores? — Alec sentiu o coração disparar em reação ao seu pânico. Algo estava neutralizando as proteções de sua marca e a inesperada reação física provocou uma leve desorientação. — Ele coçou o peito por cima da camiseta de algodão. — Quem falou com você? — Isso importa. A questão é, possivelmente o problema está no seu sangue. Uriel se manteve em silêncio por algum tempo, então tocou o ombro de Alec. — Você deve dirigir suas perguntas a Jeová. — E cair em meu primeiro desafio como arcanjo? Alec zombou em pensar. — Acha que isso é um teste? — E tudo não é? — Toda a minha vida foi um julgamento. Alec encarou Uriel. Isso não é uma queixa, é simplesmente uma constatação. — Entendo. Todos nós enfrentamos julgamentos, sendo santos ou pecadores. Não gostaria de poder ajudá-lo nisso. Alec ergueu uma sobrancelha surpreso. — Tem certeza de que não pode? — Você não me ofereceu muita coisa. Uriel sorriu, mas seus olhos não acompanharam o gesto. — O melhor conselho que posso lhe dar é... — Procure outro lugar. — Você fala de ira e violência dentro de si, mas não aborda aquele de nós conhecido por essas características. Por quê? — Miguel? — O comandante do exército do senhor. Quem conhece as trevas melhor do que ele, que derrotou Satanás sozinho? Alec caminhou para fora. Uriel seguiu. Eles ficaram próximos ao parapeito da varanda, observando a luz da lua cintilar sobre a água. — Você tem medo dele. — O arcângel ainda olhava para frente. — E deve temê-lo. — Mas se alguém pode ajudá-lo é Miguel. — Obrigado. — Não me agradeça ainda, Caim. Uriel ofertou de relance. — Se você se tornar um perigo, eu mesmo o caçarei. No íntimo de Alec, a emoção da possível batalha acelerou seu coração. O olhar de Uriel endureceu. — Sinto o cheiro disso em você. — Talvez deva ir, Caim, antes que eu decida não deixá-lo partir. Praguejando por dentro, Alec se teletransportou para longe. Reed estava preocupado com seus pensamentos. Tanto que levou um tempo para perceber que a cerveja que pedira já esquentara na sua frente. A garçonete que a trouxe esperava a paciente. — Desculpe, ele murmurou. — Não ouviu o que você disse. — Quer mais alguma coisa? A bela morena perguntou com um sorriso largo. Seu crachá dizia que se chamava Sarah. Um nome infeliz, mas não era sua culpa. — Não, obrigado. Reed pegou a garrafa, ignorando o copo gelado ao lado dela. Para os mortais, era talvez um pouco cedo para beber. Para um Malak, não era diferente de beber água com gás. — Voltarei em alguns minutos, ela disse. — Mãe, se você precisar de algo antes, basta cenar. — Ok. Sarah piscou antes de se afastar, requebrando. O convite para um flerte com ela foi claro e divertiu Reed, mas ele não tinha tempo de se entregar a tais brincadeiras naquele momento. Havia muita coisa em jogo. Sozinho de novo, Reed apreciou sua condição de ocupante único no pátio do House of Blues. Do interior do restaurante vinha uma música, num volume suficiente para identificar as canções, mas não tão alto para impedir conversas. Apesar da economia em crise, o movimento de pedestres na Dalton Disney era grande. Uma mistura de adolescentes cantando, famílias de turistas olhando vitrines e comendo, e uma grande pluriferação de demônios. Os mortais não tinham ideia, suas expressões despreocupadas e felizes, denunciando-se a ignorância do perigo. O que diriam se soubessem que o vendedor ambulante de caricaturas era um íncubo? Ou que a mulher, enchendo saquinhas de pipoca, era uma Jean? Abel, virando a cabeça com indiferença calculada, Reed observou a aproximação de Cheney e as modeus. O novo alfa usava uma calça casual e uma camisa polofolgada. Seu companheiro, um dos sete príncipes do inferno, vestia-se de forma semelhante a Reed. Terno Armani, camisa impecavelmente justa e sapatos sociais de cromo alemão. Seu glamour era impressionante. As modeus escolheram um corpo musculoso e feições angulosas para ocultar a monstruosidade de diversas cabeças que lhe era na realidade. Os demônios contornaram a cerca metálica do pátio e se juntaram a ele. Reed permaneceu sentado e continuou bebendo sua cerveja, observando os movimentos dos pedestres. Hagel está vivo. As modeus afirmou sem preâmbulos. Atualmente, desfruta da hospitalidade do segundo nível do inferno. O nível que as modeus dirigia. É claro, o demônio deveria ter agradado Samael de alguma forma, para merecer tamanha honra. Ainda melhor do que eu esperava, Reed respondeu. Nós dois temos acesso ao que o outro quer. Ele observou os dois demoníacos através dos óculos escuros. Nenhum deles o olhou. O alfa virou a cabeça e passou a analisar as pessoas, enquanto as modeus se voltou para a porta do restaurante, fazendo contato visual com Sara. Os dois demônios pediram comida e bebida, e Reed outra cerveja. Em seguida, as modeus ergueu seus óculos escuros e revelou olhos de laser vermelho vivo. Eu quero mais, as modeus disse baixinho. Reed começou a brincar com o rótulo da garrafa de cerveja, mas manteve a tensão em seus companheiros. Quer? Não vejo como dividir um prêmio com um demônio do escalão inferior me beneficia. Obtenho um benefício maior tendo Hagel sob minha guarda. Ah, eu entendo. Você não está surpreso, Shining notou. Claro que não está, as modeus riu. Ele me conhece muito bem. Estava esperando por isso. Reed afirmou tranquilo. Eu também quero mais. Quero o padre. Fechado. Não queremos nada com ele, além de pôr as mãos na mulher de Caim. Tenso, Reed falou lentamente. Certo. A garçonete voltou com as bebidas, prometendo a comida para breve. Reed não conseguia se imaginar comendo naquele momento e suspeitava que o pedido deles era um estratagema para que parecessem mais controlados do que estavam. Independentemente disso, eles tinham mais controle do que ele. Então, o que mais vocês querem? Reed perguntou, quando o silêncio prolongou. O que podemos conseguir? Reed e Chaine quis saber. Reed deu uma risada. Não trabalhou dessa maneira. Comecemos com vocês me dizendo contra quem estou apostando e eu verei o que consigo fazer. O alfa tentou aparentar inocência. As modeus não se deu ao trabalho. Jogou a cabeça para trás e riu. Sempre gostei de você, Abel. As modeus ainda ria. Seus dentes tinham um tom horrível de amarelo, incomparável com sua beleza. Como soube? Não sabia. Reed confessou, com a mente girando com as possibilidades. Suspeitei. Suspeitei. Você confirmou. Imaginei que mais alguém, além de mim, deve querer Hagel de volta. Eu não podia ser o único que barganharia com o demônio por conta disso. Caim, talvez. Alguém enviado por Sabrael? Ismael? Não sou obrigado a guardar segredo. Sou obrigado a guardar segredo. Não posso lhe dizer quem é. Não importa quem seja. O que me importa é o que você quer. Estão te oferecendo algo, mas você acha que pode conseguir mais de mim. Caso contrário, não teria aparecido hoje. O que estão propondo e quanto mais você quer? Asmodeus olhou para o alfa e depois para Reed. Propuseram ampliar o território do grupo diamante negro, diminuindo a posição hierárquica das alcateias do perímetro. Ok. Reed esperou um momento. Qual é? Você já disse que dividir o prêmio com Shennem não te interessa. Portanto, o que está tirando disso? Asmodeus relaxou na cadeira e sorriu. Um treinador. Um que foi um pé no saco para mim por muito tempo. Reed conteve seu horror e fez sua oferta. Posso cobrir isso facilmente. O que você tem? Shennem perguntou. Um arcanjo para substituir o que vocês me darão. Admirado, Shennem assobiou. Qual deles? Asmodeus gargalhou. Quem você acha que é? Ele perguntou com os olhos brilhando, tanto que Reed agradeceu a si mesmo por estar com os óculos escuros. Ele nos dará caim. Capítulo 16 A Zazel, parado com as mãos entrelaçadas às costas, separado da massa de celebrantes ao seu redor, perguntou. Ela recebeu o amuleto, meu senhor. Samael fez que sim com a cabeça. Isso serve a muitos propósitos, sobretudo o fato de ela se manter um pouco mais segura até a notícia do sucesso da competição pelo prêmio alcançar todo mundo. Se o senhor disser que participei da competição, isso rebaixará meu status. Estou acima desses jogos. Está? Samael perguntou com ironia, reclinando-se mais no divã. Ele observou os celebrantes através das cortinas transparentes que cercavam seu catre. Entre suas pernas separadas, uma sucuba trabalhava, com a boca deslizando para cima e para baixo, e com uma habilidade louvável dada a extensão do seu pênis. — Que estranho. Achei que seu lugar era onde eu o pus. Seu tenente fez uma reverência. Não pretendia ofender, meu senhor. Simplesmente chamei a atenção para o fato de que minha capacidade para executar as tarefas que o senhor me designa melhora quando os outros me temem. Esse temor é mais facilmente provocado quando sou visto ao largo das massas. Samael assoviou de prazer com a língua ardente, acariciando a parte de baixo de seu membro. — Não se preocupe, Azazel. Eu disse para a Evangeline que pensaria em alguma coisa, não que usaria a sugestão dela. — Obrigado. Samael desviou o olhar para os súditos, que dançavam e transavam freneticamente pouco além da barreira de seu divã. — Infelizmente, a agitação contínua de seu tenente afetou seu divertimento com a libertinagem. — O senhor ainda tem perguntas? — Apenas uma. — Bem, desembuche. Fico ofendido com o quão prontamente todos acreditam num plano divino, mas os meus sempre são questionados. — O senhor ofereceu uma conveniência para alguém que é um joguete de nossos inimigos. Só queria entender por quê. — Conveniência? Samael repentiu-lhe lentamente. — Sim, suponho que o amuleto é conveniente. — Sem dúvida igual às chances entre uma marcada impotente e um demônio superdotado. — Sim, o senhor poderia ter acabado com a competição pelo prêmio, sem facilitar as coisas para ela. Erguendo a mão num gesto para que o tenente esperasse, Samael moveu os quadris, penetrando o membro na boca golosa que o servia. Acolhendo a sugestão dele, a súcuba aumentou a pressão e o ritmo da filação. Samael gozou com o gemido estremecendo com o bem-vindo alívio da tensão. — Excelente, Samael disse por fim, empurrando a cabeça dela para trás. Ela ergueu os olhos, que estavam reverentes e quase fechados. — O glamour asiático que ela usou foi ideia dela, mas ele desfrutou de um prazer perverso que, com isso, após o encontro com a mulher de Caim. — A Zazel está muito soturno, ele murmurou, acreciando o rosto dela. — Ajude-o a relaxar. — Será uma honra, meu senhor. A súcuba engatinhou, num movimento estranho, mas que ficou sensual pelo prazer com que ela cruzou a distância. — Não estou soturno, a Zazel protestou, apenas curioso. Samael bocejou preguiçosamente, entediado e só um pouco suavizado por seu recente orgasmo. — A conveniência funciona em ambos os sentidos, a Zazel. Agora relaxe. — O padre é nossa próxima diversão, e quero que você aproveite o espetáculo. Eva pôs de lado suas dúvidas e confiou em sua intuição. — Não acredito que Caim tenha algo a ver com isso. Ele não está bem, mas não é um portão para uma camada do inferno. Ele tem muita virtude dentro de si. Caim não entende o que está acontecendo com ele. E que afirmou como podemos excluir algo. — Ele entendeu o suficiente para me afastar. Eva virou a cabeça para investigar as profundezas sem iluminação do recinto. Em comparação com a barulheira produzida pelo Tengo antes, agora se encontrava sinistramente silencioso. — Estava muito magoada para ver isso no início, mas ele está tentando me proteger de si mesmo. Ontem à noite, quando apareceu no estádio, a Alec provou que ainda se importa. — O Caim que conhecemos ainda está lá dentro em algum lugar. Ele não está completamente possuído. — Então, Eva voltou o olhar para Henke. — Ele deve estar possuído, certo? — Assim suponho. Mas Caim está descontrolado nesse momento. Nunca houve nada parecido com ele. Nós todos estamos aprendendo com isso. Enquanto Eva considerava qual seria a melhor maneira de lidar com a situação, longos momentos se passaram. Ela tamborilou os dedos na mesa de madeira e contraiu os lábios. A Alec não a procurara em busca de ajuda e, sem dúvida, não a queria. Mas ela não deixaria que isso a detivesse. Se ele sofresse um colapso, seria ruim para todos. Sobretudo para si mesmo. Eva não tinha dúvida de que os outros arcanjos o matariam. — Ei! Ela se animou. Você disse que Alec não entende o que está acontecendo com ele. — Portanto, ele veio te ver, não? Ele quis que você o ajudasse. — Todos me procuram em busca de uma mãozinha. Nem sempre tenho respostas, mas gosto de ficar por dentro das coisas. — Que respostas Caim procurava hoje? — Na realidade, eu o chamei aqui para conversar sobre o amigo Tengu. Mas também conversamos a respeito da inadequação dele em relação à posição de arcanjo. Preocupada, Eva franziu as sobrancelhas. — Inadequação? — Acho que Alec é perfeito para o trabalho. Ele sempre assume o comando das situações e conhece seu trabalho melhor que ninguém. — Caim é um tipo de marcado prático. — Ele é o melhor nas trincheiras. Há outros que são mais apropriados para dar entrevistas para a imprensa e trabalhar num escritório. — Talvez esse seja o problema, Eva sugeriu. Ele não deve conseguir lidar com toda a coisa periférica. — Fico com a cabeça doendo só de escutar a quantidade de informações circulando através da mente de Abel. — É como estar nas cataratas do Niagra. — Não consigo suportar mais do que alguns segundos. E Caim, de repente, começou a receber uma quantidade de informações avassaladora. — Isso pode enlouquecer uma pessoa. — Suponho que sim. Mas conheci outros arcanjos que não gostaram disso e não chegaram no fundo do poço. Eva pensou nos arcanjos. — Saraquiel, Raquel, Miguel, Gabriel, Rafael, Uriel e Ramiel. Todos pareciam muito à vontade com seus trabalhos. — Quais? — Como eles superaram isso? — Chamuel sofreu muito. — Não acho que ele tenha superado isso em algum momento. — Existiram outros, mas seus nomes me escapam agora. Inclinando-se sobre a mesa, Eva indagou com urgência. — Existiram mais do que os sete que conheci? — Abel tem uma teoria a respeito de um possível número máximo. Se ele tem razão, precisamos saber o que aconteceu com os outros. A suposição dele vale tanto quanto a minha, em que afirmou tudo o que sei é que, logo depois que as empresas foram criadas, a quantidade de arcanjos diminuiu rápido, até que restaram somente sete. — Por quê? — Precisamos. — Ai! — Eva exclamou, sentindo uma dor súbita e levando a mão à cabeça. — Essa droga, enxaqueca! Contudo, ela não tinha enxaquecas. Henke se ergueu e se colocou atrás de Eva, tocando os ombros dela. Com a dor aumentando de intensidade, ela se curvou ainda mais sobre a mesa. E tão de repente como apareceu, a dor sumiu, deixando para trás Alec, que estava examinando a mente de Eva como uma chama em propagação, lambendo as superfícies da memória dela. — Alec, onde você estava? — Ele pareceu tão furioso quanto antes. — Devia ser exaustivo carregar toda aquela fúria. — Procurando você, ela arfou, ainda completamente, ainda cambaleante por causa da dor da entrada dele. — Não, não é seguro. — E deixa te ajudar. Alec começou a retroceder. Eva pegou com ambas as mãos, mas foi em vão. Ele se deslocou com muita rapidez, como fumaça sugada por um aspirador. Num instante, Alec sumiu. Eva se endireitou de súbito, e a parte posterior de sua cabeça bateu no queixo de Henke. Ele praguejou e tropeçou para trás. — Desculpe! — Eva gritou, ficando de pé tão depressa que a cadeira caiu para trás e atingiu o chão. — Caramba, Henke, eu sinto muito. — Puxa! Ele segurava o queixo. — Não precisa se desculpar. — Você está bem? Eva quase passou a mão no rosto, mas lembrou que estava usando a maquiagem. — Era Alec. — Caim investigando minha mente. — Ele te machucou. O tom de voz de Henke alarmou. Então, Eva explicou sem demora. Ele tentou compartilhar informações. Os outros arcanjos acham que Hagel está morto, mas Caim não. Ele acredita que Hagel esteja vivo. Por isso, não se sente tão equilibrado. Para ele, o número sete é absoluto quando se trata de arcanjos. — Você estava sentindo muita dor, Henke insistiu, soltando o queixo para pegar o dela. Ele virou a cabeça de Eva de um lado para o outro. Estalando os dedos, fez um lenço aparecer e o pressionou na narina direita dela. — Seu nariz está sangrando. — Foi como se ele tivesse de forçar a passagem, Eva murmurou. — Ele é o líder da empresa. Não precisaria forçar a passagem em você. — Ah! Henke exclamou sorrindo e de olhos arregalados. — O quê? Tente alcançá-lo de novo. Henke correu na direção da escuridão e gritou por cima do ombro enquanto se deslocava. — Veja se consegue entrar em contato. Eva tentou se comunicar com Alec. Em seu nariz, o lenço ficou quente e ensanguentado. Ela o encontrou rotopiando como um furacão furioso e destrutivo. Eva tentou se comunicar com a humanidade dele. — Tenho muita coisa para te falar. Quero poder contar com você. O ciclone ficou um pouco mais lento e depois parou. Alec permaneceu calado, mas ela podia senti-lo suavizando. — Você me deve, ela alfinetou, depois da maneira horrorosa como me tratou. — Eu te fiz um favor. Eva bufou. Dane-se. — Tome cuidado. A voz dele mudou, assumindo um tom monótono de loucura que causava arrepios em Eva. Pegue, Henke disse, aparecendo de repente e jogando o colar para Eva. Ela se abaixou, evitando que a peça atingisse seu rosto. No entanto, quando o colar se aproximou dela, abriu-se e entrelaçou-lhe o pescoço de uma maneira que seria impossível sem algum meio sobrenatural. E, como um sinal de celular que cai, sua linha de contato com o Alec morreu abruptamente. Eva piscou para Henke. A marca fizera seu trabalho e curaram o ferimento em seu nariz, mas as ramificações mais profundas ainda doíam. Baixando a mão para segurar o lenço, Eva perguntou. — O que aconteceu? Pensativo, o ocultista cruzou os braços. — Esse colar parece amortecer o poder dos demoníacos. — Achei que só funcionasse contra o Nix. Henke deu de ombros, sem sinal de dúvida. No fundo do recinto, o Tingo começou a gritar e a golpear algo metálico. Uma jaula, talvez. — Por que um amuleto contra demoníacos trabalha contra Caim? — Agora estamos provando a minha teoria, não estamos? — Mas eu não. — O Tingo continuou gritando. — Não vou conseguir fazer essa coisa calar a boca. Você não consegue fazer essa coisa calar a boca? Corvando-se para baixo, Eva levantou a cadeira caída. Henke assentiu e fez um gesto para ela segui-lo. O foco da iluminação os acompanhou. Um truque que ela quis saber como realizar sozinha. Como Eva suspeitava, o Tingo estava enjaulado no que poderia ser um grande canil. Ele se agarrava às grades, sacudindo-se e gritando feito louco. Ao lado da jaula, Fred fazia anotações numa prancheta. Ela olhou para Henke e, com um gesto de cabeça, concordou com alguma sugestão que ele lhe fizera. Virando-se, Fred colocou a prancheta sobre uma bancada de laboratório e pegou um tubo cujo bocal parecia o de um extintor de incêndio. Ela mirou no Tengu e borrifou nele uma nuvem avermelhada de névoa fina. Ele cuspiu e tossiu, soltando-se das grades e caiu na superfície inferior da jaula. Ficou ali por um tempo sacudido a cabeça e parecendo quase tão atordoado quanto ficou quando usou o colar. O líquido vermelho foi absorvido rapidamente por sua casca de cimento, deixando-o com a mesma aparência de sempre. Henke proferiu um encantamento lírico e o Tengu sentou-se reto e olhou para Eva. Marcada bonita, ele disse, ficando de pé. Você é um sujeito barulhento, ela respondeu. O Tengu desviou o olhar para encarar Henke. Traidor! Eva se inclinou na direção do ocultista e sussurrou. O que havia no tubo? Sangue de demoníaco. Eva quase perguntou onde Henke conseguia aquilo, mas decidiu que não queria saber. Os demônios acham calmante o próprio sangue. Podemos ganhar a guerra com isso. Matar alguns e borrifar o sangue nos outros. Não faria efeito sobre demoníacos saudáveis. Nesse caso, só está anulando a dose excessiva de sangue de marcado que eu dei a ele antes. Duvido que você queira testar sua tese com sangue de marcado. Movendo-se mais para perto da jaula, Eva examinou a pequena besta de pedra. Esse sujeito teve uma reação muito selvagem. Óleo e água, Fred afirmou. Demoníacos e marcados não se misturam. Não brinque. A respeito do Nyx, Henke se aproximou da bancada onde Fred deixara a prancheta. Sim, examinei a poncheira que você me trouxe. Sei que Caim quis que eu previsse o futuro do Nyx por meio de quaisquer resíduos que pudessem existir nela. Mas receio que isso não seja possível. Eva torceu um nariz desgostosa. Facilitaria as coisas, mas com ele atrás de mim, nós vamos vê-lo de novo. Graças ao colar, o Nyx era o melhor de seus problemas naquele momento. Assim, Eva afastou seus pensamentos em favor de problemas mais urgentes. Certo, mas eu tinha pensado em criar um repelente de algum tipo, usando uma combinação de diversos ingredientes da camuflagem. A menos que seja um repelente permanente, acho que eu preferia simplesmente matar o babá que acabar com isso. Bem, eu não sabia do colar naquele momento. Henk apoiou uma das mãos na bancada e pôs a outra no quadril. Era uma pose muito feminina que fez Eva sorrir. Agora que sei, começo a pensar que talvez consiga ajustar isso no sentido inverso. Inverso? Torná-la mais atraente e irresistível. Ela não precisava de ajuda para ficar irresistível. A voz grave de Alec alcançou a audição de Eva, antes de ela registrar o som de suas botas batendo ritmicamente sobre o piso de cimento. Ele emergiu da escuridão, com os olhos arregalados e selvagem, com as veias dos antebraços e bíceps grossos e visíveis. Ela poderia ter desmaiado, se fosse do tipo, que faz isso e não fosse uma marcada. Man só passou a língua nos lábios. Eva sempre tivera uma queda pela vibe bad boy dele, mas naquele momento, uau! Você resistiu muito a mim mais cedo, ela conseguiu dizer. Alec continuou se aproximando. Uma imensa força da natureza, que a imobilizou contra a jaula que prendia o tengu. Ele pegou a nuca de Eva e disse Não corte mais o contato na minha cara. Eva aprumou os ombros. O que fará se eu cortar? Como Eva imaginou, Alec a puxou com força para mais perto e a beijou, com a boca comprimindo a dela, sem nenhum refinamento. Alec moveu os dedos na nuca de Eva, deslizando sua mão na busca por seu seio, concentrando-se somente em seus desejos animais, apesar dos espectadores. Estendendo a mão, ela conseguiu pegar o colar. Alec tirou-o pela cabeça e, em seguida, deixou-o cair em torno do pescoço dele. Alec ficou paralisado. Houve um momento estranho em que eles ficaram como estátuas, com as bocas juntas num beijo. Que diabos! Eva empurrou Alec e se afastou da jaula, onde o levado tengu apalpou-lhe a bunda, com seus dedos curtos e grossos. Ela observou Alec, notando a mudança drástica em seus olhos e em sua postura. Respirando fundo, Eva cumprimentou o Alec que ela conhecia. — Oi? Em sinal de desagrado, Alec franziu as sobrancelhas. — Como você está? Eva quis saber. Henk se aproximou. — Sim. — Como você está, Cain? — Como eu deveria estar, porra! Ele vociferou, mas sem reagir, esfregando a mão do rosto, como fazia quando acordava de manhã. — Furioso? Eva sugeriu. — Controlado. Alec ergueu o amuleto e não tirou os olhos dele. — O que é isso? — Um amuleto da sorte. — Sorte para quem? Alec fixou o olhar em Eva e uma expressão de aflição tomou conta de seu semblante. — A culpa se assentou como uma pedra pesada em suas entranhas. — Sorte para nós, ela afirmou. — Lidariam com a culpa depois. — Precisamos de você no comando agora. — Se um colar no seu pescoço resolve a questão, vamos nessa. — Onde conseguiu isso? — Eu dei para ela, Henk improvisou. — É algo que estou trabalhando. Eva lançou-lhe um olhar de gratidão. — Seja o que for, é perfeito. Fico contente que algo esteja funcionando para nós no departamento experimental. Alec inclinou a cabeça para o lado, como se estivesse escutando algo que ela não ouvia. — Montevista acordou. — Preciso falar com ele. — Esperando que o segurança fosse capaz de dizer a Alec o que ela não podia, Eva sugeriu. — Vá checar. — Você vem comigo. Alec lançou-lhe um olhar severo. — Também preciso falar com você. — É melhor reunirmos você, Sidney, e Montevista, e ver se conseguimos descobrir o que houve ontem à noite. — Ainda não terminei com o Henk, ela protestou. Alec evitou o ocultista. — Ele não vai fazer nada em você para atrair o Nyx. Isso é uma ordem. Henk ergueu as mãos num gesto de rendição. — Nem imagino se conseguirei ter sucesso, mas se conseguir, poderá ajudar se você definir a hora e local do confronto. — Isso pode ser útil, Eva apoiou. — Como se você não tivesse problemas o suficientes com o prêmio prometido aos demoníacos. Alec zombou, puxando-a na direção da porta. Eva se despediu de Henk com um aceno e ele desapareceu na escuridão. — Se eu conseguisse trazer Gadara de volta, o que aconteceria com Alec? Ela se perguntou. — Eva gostaria de saber quem endossou a promoção de Alec, mas isso poderia potencializar o risco de eles o matarem. — Se Alec fosse o emissário, eles não hesitariam. — Ele não é o emissário. — Ela se repreendeu. Além disso, não tinha nenhuma pista de quem era o responsável. Uma súbita imagem de olhos com chama azulada ocupou sua mente. Eva quase pôs de lado o pensamento, dizendo a si mesma que, claro, ela pensaria nele. Ele era o único serafim que ela conhecia. — Então, Eva se deu conta de que o pensamento vinha de Reed. Tomado de espanto, Shane reclinou-se para trás na cadeira de plástico. — Sabia que você odiava seu irmão. — Mas isso... — Não vai se meter em apuros por causa disso? — Na realidade, estou autorizada. Reed ergueu a garrafa de cerveja. — Alguém lhe deu autorização para se livrar de Cain? As modeus não escondia a incredulidade. Reed considerou o quanto devia revelar. — Algo deu errado com a ascensão. Ele é um perigo para si mesmo e para os outros. — Um homem como ele será útil para nós. — Suspeito que Cain será ferido fatalmente pela ausência de Deus em sua alma. — Não tem valor para ninguém. — Reed considerou o número crescente de turistas, enquanto a quantidade de demoníacos crescia proporcionalmente. Lançando um olhar para o interior escuro do restaurante, ele lastimou sua decisão de se sentar do lado de fora. A mesma exposição que lhe dava um pouco de segurança, perto de as modeus, também o excluía de qualquer uma das dezenas de marcados que vigiavam o excesso de demônios na área. Eles eram muito visíveis fora dali. — Um destino pior que a morte para vocês, não? — Shene cortou seu bife mal passado e comeu um pedaço com gosto. — Espero nunca desagradá-lo. — Então não ferra essa troca. — Qual é a sua proposta para fazermos isso? — As modeus pegou um camarão com o garfo. — Quero que tragam o Nyx. Reed virou a garrafa de cerveja para poder pegar a luz do sol. — Mas controlem-no. Ele precisa ser uma ameaça. Ele precisa ser uma ameaça. Nada mais que isso. — Cain virá para o resgate e eu assegurarei que não haverá ninguém por perto para interferir. E quanto a Hagel e o padre? — Shene lambeu o sangue em sua boca. — Quem fará o papel de herói? — Você? — Não. Deixe que eles escapem. — Então, o que você ganha com isso? — O ser afim que endossou Cain quer a confusão dele desfeita. Reed mentiu. — Esse é um favor que poderei cobrar depois. E sem Cain, Evangeline Hollins não serve a nenhum propósito. Hagel vai gostar tanto da perda de seu substituto como do fim da competição pelo prêmio. — De novo. — Outro favor a cobrar. Uma data posterior. — Perder um e salvar muitos. Asmodeus bateu o garfo de leve na beira do prato. — Precisarei de ajuda para destruir Cain. — Isso é problema seu, não meu. — Seja lá como você fará isso. Apareça depois de amanhã no condomínio de Hollins. — O Nix sabe onde ela mora. Se você não souber, digamos, no meio da tarde. Estaremos na piscina. Eu abrirei o registro de água para que o Nix possa entrar. Você pode ser a distração. — Enquanto você faz o que deve ser feito. — O lugar é uma fortaleza, Bel. Asmodeus resmungou. Será um banho de sangue completo. — Por isso, é melhor você garantir que Hagel e o padre já estejam a caminho, se não quiser se tornar um alvo. — Escolha um lugar diferente, Xenei disse. — Não posso. Reed foi sucinto. Depois da forma com que o padre foi sequestrado, Hollins permanece trancada em casa ou no trabalho, e não há jeito de vocês entrarem na torre de Gadara. Todos nós sabemos disso. — Droga. — Não, Asmodeus afirmou. Vou esperar até a poeira baixar. Depois irei atrás dela quando for mais conveniente. Reed bateu o pé de leve sobre a mesa. — Ele também preferiria esperar. Mas o padre não ficaria vivo por muito tempo. E se ele morresse, Eva jamais o perdoaria. — Ela e o padre talvez estejam mortos até lá. — Antes eles do que eu, Asmodeus vociferou. — Você talvez também venha a perder Caim, se ele não se organizar mentalmente. Reed ficou de pé, então tirou o dinheiro do bolso e jogou duas notas de vinte dólares na mesa. — Você sabe onde me encontrar se mudar de ideia. — Não gosto que brinquem comigo, Abel. — Você só saberá se estou brincando, se der as caras. — Mariel, está tudo bem com você? Mariel desviou o olhar da reunião no pátio do House of Blues. Retornou para o seu companheiro. A varanda do Ralph's Braines Jazz House ficava do outro lado do calçadão movimentado, no outro restaurante. Mas a audição de Malak e de Mariel não teve dificuldade de capturar a conversa traidora que ocorreu ali. Mesmo daquela distância, ela conseguiu enxergar o brilho de laser nos olhos do demônio e detectar a malevolência de sua voz. — Não, ela respondeu. Em seu zulu nativo de marcada. — Não estou nada bem. — O quê? — Não. Mariel impediu Colby e Denner de virar o rosto, pondo a mão na cabeça dele. — O que você não souber poderá salvar sua vida. Preocupado, Colby franziu as sobrancelhas. Um dos melhores marcados de Mariel. Já estava com ela havia anos. — O que eu posso fazer? — Receio que vamos ter de terminar nosso almoço mais cedo. Colby afastou seu prato pela metade. — Claro, podemos ir se você quiser. Mariel tirou o guardanapo do colo e o pôs na mesa. — Voltei a lhe transportá-lo daqui. Não quero que você veja isso. O tom de Mariel transmitiu sua urgência. Colby ficou de pé rapidamente. Ela tirou algum dinheiro da bolsa e o deixou para o surpreso garçom, para quem eles deram uma explicação ligeira antes de pegarem o caminho para o piso inferior. Num corredor que ele levava aos banheiros, Mariel se teletransportou com Colby de volta para a torre de Gadara. A Alec levou Eva para baixo, para o corredor, e depois para um canto, onde havia um bebedouro. Então ele segurou o rosto dela com ambas as mãos. — Estou ferrado, ele disse, sem minhas palavras. — Também não estou bem, Eva afirmou seca. Mas seus olhos estavam brilhantes. Aquele local sombrio. — Precisaremos conversar sobre nossa relação pessoal depois. — Ele tocou a testa dela com a sua, sentindo-se tão surrado quanto após uma luta particularmente desagradável. — É repugnante e doloroso. Mas temos algo pelo qual vale a pena lutar. — Se você me der uma chance de consertar essa bagunça. Alec sentiu os dedos dela se engancharem nos passadores de seu jeans. — Sim, precisaremos conversar. Alec sentiu um tremor de cautela cruzar a mente de Eva, mas não conseguiu ler os detalhes. Contudo, aquele tremor foi mais do que ele fora capaz de obter dela nos últimos dois dias. — Você está me bloqueando? — Ele perguntou rude. — Ou é minha condição que vem causando um sinal insatisfatório entre nós? — Um pouco dos dois, talvez. Ela enfiou o colar na camisa dele. — Quando eu lhe contar algo, quero fazer isso do jeito dos mortais. — Você e eu, conversando em voz alta, sem pressa e em particular. — Tudo bem. Assim que terminarmos aqui. Alec atirou do recinto. — Depois disso, preciso ir à delegacia. Percorrendo o corredor, ela forneceu algumas informações a ele. — Tudo bem. Alec deu a mão para ela. Nós iremos juntos. — Ismael me levará. Faz parte de sua representação como advogado. Talvez pareça estranho se você aparecer. — Por quê? Eva olhou para ele e se retraiu. — Eu disse a eles que terminamos. Alec ficou grato por seu passo não ter vacilado, pois sentiu como se tivesse recebido um soco no estômago. Ele bufou. — Que rapidez. — Dá um tempo. Estou sendo atacado de todos os lados. Falei o que precisava naquele momento. Alec não tinha uma base firme para se sustentar, pois fora ele que se afastara dela. Mas aquilo não facilitava as coisas. — Desde que você não estivesse falando sério. Eva apertou a mão dele. — Uma coisa de cada vez. — Quando tocou a maçaneta da enfermaria, Alec escutou o nome de Eva ser chamado. Ele olhou ao redor e avistou Mariel se aproximando, com um passo surpreendentemente enérdico. — Evangeline. — A encarregada chamou. — Você pode me dar um minuto de seu tempo? Alec soltou a maçaneta. — O que você quer, Mariel? — Conversar a sós com Hollins. Ela esboçou um sorriso tão ligeiro que mais parecia uma careta. — Coisas de garota, Caim, sabe? — Não, não sei. Alec olhou para Eva, dizendo. — Vem assim que o papo acabar. Eva sentiu. — Claro. Alec, sentindo como se algo precioso estivesse escorrendo através de seus dedos, a deixou no corredor. Eva não precisava da capacidade de ler mentes para saber que a Malak estava muito transtornada. O fato de Alec não captar plenamente a agitação de sua treinadora era prova adicional de que ele estava seriamente fora de sintonia. Mariel também sabia disso. O olhar dela se fixou na porta, até que se fechasse com um estalido firme. — Ele não está bem, Eva murmurou. — Acho que você sentiu isso por meio da conexão entre treinadora e líder da empresa. — Espero que ele se ajuste em breve. Mas, nesse momento, a incapacidade de Alec de nos ler é uma dádiva oculta. Mariel dirigiu sua atenção para Eva. — Temos um problema sério. — Temo pela segurança dele e pela de Abel. Você é a única que posso confiar para achar uma solução que mantém os dois vivos. — O que há? — Algo não está certo com Abel. — Não é mais ele mesmo. — Você não vai acreditar quando eu te contar. — Não é mais ele mesmo. Pegando Mariel pelo braço, Eva puxou, afastando-a um pouco da porta da enfermaria. — Conte-me tudo. Capítulo 17 — Não me lembro de muita coisa — Sidney afirmou, aborrecida. Eu observava um movimento debaixo das arquebancadas quando o motevista me derrubou. O impacto deve ter me nocauteado. Você me acordando foi a próxima coisa que vi, Cain. Alec desviou a atenção para o motevista, que parecia em estado tão miserável quanto o de Sidney. — Nenhuma lembrança — o marcado afirmou. — Nem mesmo isso. Eu estava parado junto à cerca, vigiando alguns demoníacos. Em seguida, me vi aqui, na torre de Gadara. Os dois seguranças sentados numa mesa de metal usavam camisolas hospitalares azul clara. A Alec, sentado de fronte a eles, examinava a enorme influência do colar aquecendo seu peitoral. Algo tinha de ser sacrificado e rápido. A falta de sono cobrava seu preço, mas ele precisava estar disponível para ajudar Eva durante o dia e tinha investigações a fazer sobre sua condição, enquanto ele estivesse dormindo à noite. A Alec espiou a corandeira que cuidava da enfermaria. A mulher tinha não mais de um metro de altura e seus cabelos loiros eram cortados bem rentes, enfatizando seus braços de criança. — Alguma ideia do que aconteceu com esses dois? Ele quis saber. — Eles foram examinados — ela respondeu. — No caso de Sidney, acho que ela perdeu a consciência com impacto, assim como sugeriu. — Não tem vista, porém, não tenho certeza. — Acho que ele se intrometeu no caminho de um impacto direto. Talvez a descarga de energia dirigida contra Sidney. Ao ser atingido na parte de trás da cabeça, teria sido nocauteado e ido de encontro a ela. Algo assim explicaria a perda de memória. — Sobretudo se Aziel foi... Azaziel foi o agressor. — Quais são os efeitos colaterais? — Há algum? — Apenas fadiga. — Gostaria de voltar ao trabalho — uma entrevista afirmou. — Eu também — Sidney concordou. — Tem certeza de que não querem alguns dias de folga? — Alec sondava as mentes dos seguranças em busca de quaisquer sinais de trauma. A busca foi difícil, ainda mais por causa da supressão das vozes no interior de sua cabeça. Essa ausência deixou um silêncio estranho dentro dele. Não como um afastamento, mas uma expectativa. Ele sabia que algo não estava certo. Alec só esperava pela explosão para provar isso. Montevista sentiu e falou pelos dois. — Temos certeza. Após uma leve batida na porta, Eva entrou e se dirigiu direto para os dois de segurança com os braços abertos. Eles ficaram de pé e os três se abraçaram. Era o jeito dela. Eva era muito aberta, muito disposta a se ligar com outras pessoas. Ela as deixava ingressar em sua vida desde o princípio, esperando que se tornassem amizades valiosas. Justamente o contrário dele, que aprenderam a manter todos a uma certa distância, até provarem que mereciam a proximidade. Eva perguntou da saúde deles e como estavam se sentindo. Quando eles pediram para assumir sua segurança, Eva aceitou de pronto, sem recriminações, sem provocar sentimentos de culpa. Os dois marcados ficaram aliviadíssimos. — Olhando por cima do ombro para Alec, ela perguntou. — Tudo bem? Por um segundo ele ficou tenso, esperando a compulsão de dizer algo indelicado. Alec começara a se sentir de maneira como imaginara que os pacientes com síndrome de Tourette se sentiam, emitindo palavras antes que o cérebro os registrasse. Quando as vozes se calaram, ele abriu um grande sorriso. — Uau! — Sidney murmurou. — Puxa, que incrível! — Eva sussurrou. Enquanto ele ainda conseguisse sensibilizá-la, nem tudo estaria perdido. — Não tenho nenhuma objeção se vocês estiverem de acordo com isso, Alec afirmou. Mas quero manter os dois fora de campo de batalha, por no mínimo dois dias. — Por mim tudo bem, Eva concordou. Depois de ir à delegacia, volto para casa e fico por lá. — Que tal, Montevista e Sidney, irem para lá agora com você? — Eles podem descansar em minha casa, enquanto você compensa o tempo parado com seu pessoal. — Meu pessoal? — Alec ficou de pé. A expressão de quem conhece a situação nos olhos de Eva respondeu à pergunta não verbalizada dele. Alec olhou para os marcados. — Vistam-se. Volto logo. — Estaremos prontos, Montevista garantiu. Indo em direção à porta, Alec fez um gesto com o queixo, para Eva se aproximar. Pegou o braço dela, soleira, e a incitou a sair na sua frente. Eles passaram por filas alinhadas de camas hospitalares, a maioria delas vazia. Então deixaram a enfermaria e seguiram pelo corredor esfumaçado. — Você conheceu meus pais? — ele perguntou. — Sim. Eles apareceram ontem à noite. Alec cerrou os dentes. Ele sabia que Imá não sossegaria enquanto não conhecesse Eva pessoalmente. Sua mãe não era do tipo que esperaria ele estar próximo para aliviar sua curiosidade. — Gostou deles? Eva deu um sorriso tímido. — Amei seus pais. Os dois são encantadores. Acho que também gostaram de mim. Foi difícil fazer uma leitura de seu pai. Mas se você conhecesse o meu... Ele também é bastante reservado. Não me ofendi. Eva parou perto do canto, aonde ele a levara antes e o encarou. Alec gostava dela daquele jeito. Toda formal e certinha em seu terninho. Ele não conseguia deixar de notar as mudanças que a passagem dos anos provocaram nela, convertendo-a numa mulher formidável. Liberto momentaneamente de seus demônios pessoais, sentiu-se tomado de afeição e orgulho. — Por enquanto, esqueça-se de nós, Alec. Você precisa decidir o quanto quer esse trabalho de arcanjo. Ela pressionou os dedos na boca de Alec quando ele ia começar a falar. — Pense nisso. Levante em conta a teoria de que sete arcanjos são o limite. O que acontecerá quando Gadara voltar? — Você vai enfrentá-lo? Vai se demitir? — Removerá outro arcanjo? — Como você se sentirá se Deus decidir que gosta das coisas do jeito que eram e devolvê-lo à condição de marcado? O brilho determinado nos olhos escuros de Eva revelou a Alec que era melhor ele se manter calado por enquanto e fingir que ainda estava indeciso. Ele aprenderá há muito tempo que as mulheres gostavam que os homens pensassem muito como elas faziam. Eva continuou recuando um passo. — E não pretendo colocar pressão adicional sobre sua decisão, mas não investirei num relacionamento com alguém que não pode me amar. — Anjo! — Ei! Eva o cortou. — Sem ressentimentos, se for assim. Não me esqueci de que entre nós sempre seria temporário. Quando Alec começou a se aproximar dela, uma figura familiar apareceu atrás de Eva. A Alec cerrou os punhos. — Eva? Ela se virou ao cumprimento de Abel. Para a surpresa de Alec, Eva também cerrou os punhos. — O quê? Ante a reação dela, Abel se me cerrou os olhos avaliando-a. — Está pronta para ir para casa. — Tenho de passar na delegacia e fazer um relato. — Tudo bem. Abel fitou o Alec, mas continuou a se dirigir a Eva. — Eu te dou uma carona. — Não é necessário. Irei com Ismael. — Por quê? — Então, Abel também não conseguia lê-la. Eva era como uma estação de rádio com estática. Um problema que eles teriam que investigar. O ritmo da caminhada de Eva mudou, com um estalido de seu salto denunciando a agitação. — Vá para casa, disse a Alec com firmeza. — Coloque Montevista e Sidney na frente do videogame e não deixe seus pais fora do alcance de sua visão, nem mesmo por um segundo até eu chegar. Depois você poderá ir fazer o que quiser. — O que eu quiser é... — Mas se você tirar o colar, vou quebrar a sua cara. — O que vou ganhar se não tirá-lo? — Eva passou reto por Abel. — Mantenha o colar no pescoço e fique de olho nos seus pais. Isso vai me deixar contente. Depois do dia anterior, a Alec não poderia pedir mais nada. Mas Eva não sabia disso ainda. — Tem muita coisa a fazer, anjo. — Apesar de ser o transplante de personalidade ontem, ainda confio em você. Ela sustentou. — Em troca, você me deve um pouco de confiança. — Eu confio em você. — Ótimo. Sendo assim, faça como eu falei e eu o vejo mais tarde. A Alec não estava acostumada a seguir ordens de ninguém, exceto de Jeová. Mas Eva estava certa. Ele tinha uma dívida com ela. E se sentia exausto. Fazia quase dois dias que não dormia. Era muito tempo até para um arcanjo. A Alec tiraria uma soneca e, em seguida, localizaria Sabrael após o retorno de Eva. Abel se virou e seguiu Eva. A Alec não tinha ideia do que seu irmão fizera para irritá-la. Não se sentia feliz por ela estar de mal com os dois. A Alec tentou dizer a ela que a esperaria para jantar. Mas a conexão ficou carregada de estática de novo. — Realmente. Eles teriam de conversar sobre isso quando ela voltasse. — Vamos ver se eu adivinho. Reed coçou o queixo. — Você está furiosa comigo. Eva alcançou os elevadores e apertou o botão. — Não tenho tempo para brincar com você agora. Reed se pôs na frente dela, forçando-a a encará-lo. Apesar da incrível capacidade dele de ser um tremendo idiota, assim como acontecia com Alec, a simples visão de Reed fazia os joelhos de Eva fraquejarem. — Quantas vezes tenho de lhe dizer, Eva, que não estou brincando com você? — Ela fez beicinho. — Você conhece o presente dos magos? — Não, é uma história bíblica. — Mas o conto de Orenri? — Quem não conhece? — Você e eu estamos trabalhando com objetivos distintos agora, Reed. — Eu sei o que estou fazendo. — Você não. Aceite meu conselho e vá viajar. Volte em alguns dias. — Do que está falando, Eva? Reed pegou a mão dela. Ele ostentava uma expressão corajosa, mas Eva o conhecia muito bem para sentir que ele assumia uma posição defensiva. Era culpado da acusação, pelo visto. No entanto, ela acreditava que ele tentava fazer a coisa certa. Trazer Gadara e o padre de volta e salvá-la do Nix. Porém, Eva não duvidava nem um pouco de que Reed se dispunha a entregar a Alec em troca. — O fratricídio estava arraigado neles. Manzela não queria ser a causa da morte de nenhum dos dois. Eva sentiu Reed tentando sondar sua mente e retrocedeu, quebrando o contato físico entre eles. — Tenho de ir. Pense nessa história. — Alinhava um final infeliz para ela. E é isso que você terá, se não voltar atrás. A campainha do elevador tocou e as portas se abriram. — Abel? Os dois se viraram. Sarah se aproximava. Na distração de Reed, Eva entrou rápido no elevador e apertou o botão para o saguão do prédio. — Ei! Ele gritou, impedindo o fechamento das portas. — Que diabos! Eva soltou a mão dele da porta. — Seu irmão não é dispensável para mim, Reed. Ele a contemplou com um olhar severo até o fechamento completo das portas. Assim que chegou ao saguão, Eva trocou de elevador, pegando um que levasse até seu escritório, no 45º andar. A quantidade de marcados no prédio ia diminuindo à medida que o expediente chegava ao fim, permitindo que o enjoativo aroma doce de suas almas alcançasse um nível controlável. Quando Eva chegou na recepção do escritório, Candice ficou de pé e deu um ligeiro aceno. Eva sorriu em cumprimento. — Ismael disse que estaria aqui às quatro e meia. A secretária relatou, contornando sua mesa com um bloco de mensagens na mão. — Perfeito! — Eva se dirigiu para sua sala. — Há um e-mail de sua irmã e também um de Sarah Kiel, que está marcado como urgente. Ela se deteve e Candice quase colidiu com suas costas. — Se é urgente, porque ela simplesmente não me liga. Sarah tem o meu número. — Há um anexo no e-mail. — Talvez o motivo seja esse. — Quer algo para beber? — Não, obrigada. — Pode ir embora agora, Candice. Eva encaminhou-se até sua mesa e se sentou diante do computador. Acessou seus e-mails e leu de sua irmã, Sofia, primeiro. Fotos de seus sobrinhos ocuparam a tela e lhe provocaram uma pontada de inveja. Ela era mais velha, mas Sofia estava há anos à sua frente quando se tratava de construir uma família. Além disso, enquanto Eva tivesse a marca, ficaria para trás. As marcadas eram estéreis. Eva digitou uma resposta rápida. — Assim que eu puder. Para a pergunta de Sofia sobre quando ela faria uma visita. E em seguida reclinou-se no espaldar e dedicou um instante a afastar os sentimentos importunos de ressentimento. Como muitas vezes fazia em momentos como aquele, Eva olhou ao redor de seu escritório, captando a mistura de moderno, tradicional e peças de bambu de inspiração asiática que compunham a decoração. Ela trouxera a maior parte da mobília de seu escritório anterior, que era muito menor, no grupo Westberg. Parte do esforço de misturar sua vida antiga com a nova. E era disso que Eva se lembrava quando se sentia para baixo. Ela teve permissão de misturar suas duas vidas. Nenhum dos dois outros marcados teve tanta sorte. Novamente concentrada, Eva se aprumou e abriu o e-mail de Sarah. O nome do anexo que veio junto a deteve, pois era sem dúvida a gravação de um vídeo do escritório de Cain, realizada na véspera. Sarah tomara conhecimento dos problemas de Alec. Quanto perigo ele corria se ela tivesse descoberto. Eva clicou duas vezes no vídeo e esperou sua exibição. Quando começou, ela precisou de um minuto para compreender o que via. E precisou de um pouco mais de tempo para romper a imobilidade provocada pelo horror. Então, arrancou o cabo de alimentação do computador da tomada. O monitor ficou negro e a ventoinha do computador parou de funcionar, deixando o recinto em silêncio absoluto. Arfando, Eva se curvou sobre a mesa e procurou esquecer o que via. Não era Alec, ela disse para si mesma, arrastando as palavras. Não era ele. Você sabe disso. É repugnante e doloroso. Nós temos algo pelo que vale a pena lutar. A Alec pretendia contar para ela. Eva sabia. Expor tudo e esperar que ela entendesse. Mas ela ainda estava furiosa e com ciúmes. Eva se ergueu e pôs-se a caminhar. Suas emoções precisavam de um escape e não havia nenhum. Considerando a expressão de Alec, ele fora tão vítima quanto Easy. Qualquer que fosse a punição que a puta alemã merecesse por atrair o homem de outra mulher, fora dada durante o ato. Só restava saber o que Sarah pretendia com aquilo. Eva parou diante da janela e se inclinou sobre a cômoda posicionada na frente. O que o arcanjo esperava ganhar, enviando-lhe o vídeo? Sarah queria Eva longe de Reed. Então por que enviar-lhe algo tão perturbador que a empurraria direto para os braços dele? Não há fúria que se iguale à de uma mulher desprezada, certo? Sarah teria de saber que se Eva estivesse de saco cheio de Alec, a melhor maneira de dar o troco seria transar com Reed. O que você quer, Sarah? Eva perguntou em voz alta. O que pretende ganhar? Não há fúria. Seus olhos se arregalaram, com a mente saltando para a conversa que tivera com Mariel. Está pronta para ir, senhorita Rollins. Dirigindo a atenção para a porta, Eva avistou Ismael parado ali. O que o senhor é de Raquel Gadara? Ela perguntou endireitando-se. Como disse? O senhor é o tenente dele, certo? Seu braço direito? Algo assim. Eva sentiu com um gesto de cabeça. É só um emprego para o senhor? Ou se preocupa de fato com ele? Houve uma ligeira hesitação, então ele disse. Raquel é meu amigo. É. Tempo presente. Eva se aproximou e parou diante dele. O senhor também acha que ele está vivo? Ismael concordou com um breve gesto de cabeça. O senhor tem acesso a tudo? Pode utilizar investigações? Eu posso ajudá-la, senhorita Rollins. Eva pegou o braço dele e o dirigiu para fora. Me chame de Eva, por favor. E não me teletransporte para o térreo. Me deixe a zonza. Façamos as coisas do jeito dos mortais, se o senhor não se importar. Mais uma vez, Ismael assentiu. Agora, não sei se o senhor acredita em mim ou não, mas também quero Gadara de volta, Eva prosseguiu. Eles saíram para o corredor e se dirigiram para os elevadores. E como pretende trazê-lo de volta, Eva? Receio que isso eu não possa lhe contar. Ismael encarou com intensidade durante toda a descida até o saguão. Apesar da determinação de Eva, aquilo ainda fazia-se encolher. Ele tinha olhos de tubarão, escuros e inanimados. Os dois saíram para a entrada circular de carros. Parada perto da fonte central, a limusine requerida por Ismael aguardava. Eva preferiria o Lamborghini de Reed, que ele arrogantemente deixava estacionado bem na frente da entrada. O conversível era uma beleza prateada, tão elegante e perigoso quanto seu dono. Ela o imaginou dirigindo, depois de seu encontro com os demônios na Dalton Disney, e seus dentes cerraram. Em vez de se teletransportar, Reed usara o carro para impressionar. Talvez como uma maneira de se humanizar, para parecer à vontade e despreocupado em seu encontro com um príncipe do inferno. A bravata era um instrumento de negociação necessário ao se lidar com demônios. Eva foi até a cabine dos manobristas e apontou para o Lamborghini. Você tem a chave daquele? Um dos três manobristas assentiu, mas pareceu desconfiado. Ismael estalou os dedos e o manobrista entrou na cabine para pegar a chave. Sem demora, ele retornou e Eva estendeu a mão. Obrigada. Ela agradeceu quando ele lhe entregou a chave. Eva abriu a porta do passageiro para Ismael, antes de se encaminhar para o lado do motorista. Então, ajustou o assento para a frente e depois agarrou o volante com ambas as mãos. Pena que deixei meus óculos escuros em casa, ela murmurou. Um pouco receosa de pegar o carro de Reed sem permissão. Pode ser que ele ache isso divertido. Fique furioso. Ismael estendeu a mão e ela usou seus óculos escuros presos nos dedos dele. Com um sorriso irônico, ele os aceitou. Sem dúvida, seria útil ser capaz de se teletransportar para qualquer lugar e voltar num piscar de olhos. Eva colocou a chave na ignição e deu a partida. O motor rugiu e depois ronronou deliciosamente. Cinto de segurança, Eva disse, afivelando o seu. Em seguida, partiu, contornando a fonte central e pegando a Harbor Boulevard. A delegacia de polícia ficava na mesma rua, a apenas alguns quilômetros de distância. O que você precisa de mim, Eva? O senhor estaria... Eva hesitou, mas prosseguiu, aberto a espionar um arcanjo. O senhor tem pessoas que seriam capazes e estariam dispostas a fazer isso. Caim? Eva respirou fundo, esperando não estar se ferrando majestosamente. Será que é o... Ah, sim! Ele exclamou. Na visão periférica de Eva, Ismael tamborilava os dedos silenciosamente no assento. E você precisa dessas informações para usar no resgate de Hagel? Tem certeza de que não envolve questões pessoais suas? O senhor não terá de me dizer o que descobriu, Eva respondeu. Só investigue. E se algo lhe parecer errado, trate disso quando considerar adequado. Um pedido estranho, Ismael murmurou. Confie em mim. Se o senhor descobrir o que eu suspeito que descobrirá, não restará qualquer dúvida de que não é uma questão pessoal. Ismael permaneceu em silêncio. Eva esperava que ele estivesse pensando no assunto. Alguns minutos depois, eles chegaram ao estacionamento da delegacia e a estacionou numa vaga em diagonal, com uma vaga vazia de cada lado. Ela não queria ter de explicar um amassado na porta, além do roubo do veículo. Eles entraram na delegacia. Pouco depois, Ingram veio ter com eles e os levou a uma sala com uma mesa velha e um grande espelho de duas faces. Sobre ela, havia uma caneta e um formulário. Ingram pediu para Eva se sentar e fazer uma declaração do que ela se lembrava, com o máximo de detalhes. Eva se acomodou e começou a escrever. Ismael se dirigiu até um canto distante e se sentou numa cadeira com os olhos fechados. Ele dava a impressão de estar cochilando, mas Eva suspeitou que estivesse enviando ordens para quem quer que estivesse em seu campo de ação. Eva estava na metade da segunda página, quando a porta se abriu. O fedor do demoníaco assaltou sua narina. Um policial uniformizado entrou com uma garrafa de água na mão. Ela observou com os olhos arregalados quando ele a pôs sobre a mesa. A boca dele se curvou num sorriso maligno. Sua particularidade se espalhava para cima, por baixo de sua camisa, parando em seu pomo de Adão. Era um desenho insignificante, adequado a um demônio menor. Achei que você quisesse algo para beber, o demônio disse, num tom de voz amigável, idealizando para enganar aqueles que talvez estivessem observando por trás do espelho. Ela teve uma visão distinta ao olhá-lo de frente. A boca torcida dele revelou os caninos pontiagudos de um vampiro. — Um grite, se você quiser qualquer coisa. Há muitos de nós lá fora, ele prosseguiu. Recostando-se lentamente, Eva olhou de relance para Ismael. Ele não se movera, mas seus olhos estavam abertos. O demoníaco não prestou nenhuma atenção a ele. Eva não sabia se isso se devia ao fato de o demoníaco ser o estúpido e incapaz de reconhecer um celestial sem cheiro de marcado, ou se ele era tão convencido que não enxergava um mal aqui como uma ameaça. — Obrigada. Em seguida, Eva falou sorrindo. — A competição pelo prêmio acabou. — Não fiquei sabendo disso, ele respondeu silvando. — Cadela mentirosa. O demoníaco partiu. Um seu fedor perdurou, corando o que tinha sido um dia breve. Um mansórdido. Ela pousou a caneta na mesa. — Ou o demoníaco estava seriamente por fora, ou Samael quebrara sua promessa. Ela gostaria de saber qual a hipótese era verdadeira. — Devemos ir. E os lábios de Ismael se moveram sem emitir som. — Antes que seus amigos cheguem. — Vou terminar isso mais tarde, ela escreveu. Continua. Na folha de papel. E em seguida ficou de pé. Ingram estava soleira quando Eva abriu a porta. — Terminou? — Antes de a senhorita ir, gostaria de revisar sua declaração em sua presença. — Não, ainda não terminei. Eva olhou para a direita e para a esquerda, bastante consciente da quantidade de olhos que a observavam. Não era seguro para ela ficar num lugar em que era um alvo fácil. Não que pudesse contar isso a Ingram, apesar de nada aparentar ser mais seguro do que uma delegacia de polícia. — Precisamos desse relatório, senhorita Hollins. Ingram afirmou com severidade, com o bigode se movendo de uma maneira que sugeria impaciência. — Para nós é fundamental obter um quadro claro do que aconteceu. — Sinto muito. Não me dei conta de que levaria tanto tempo. Eva tocou no braço dele, mas recuou quando ele demonstrou tensão. — Peguei o carro de meu amigo emprestado, já que o senhor está com o meu, e tenho de devolvê-lo. — A senhorita está aqui há apenas 30 minutos, Ingram observou. — Minha cliente é muito culpada, Ismael disse tranquilamente. — O senhor não poderia ir ao meu escritório para concluirmos? — Eva lamentava estar tomando o precioso tempo dos investigadores, que deviam estar trabalhando para solucionar crimes e não perdendo tempo com ela. — Preciso fazer isso aqui. Aborrecido, Ingram franziu as sobrancelhas. — Jones apareceu atrás dele. Mais baixo, mais leve do que seu colega. Ele se aproximara furtivamente. — Eu ligarei para a senhorita de manhã e marcarei um horário. — Ótimo, obrigada. Ela apertou a mão dos dois. Sinto muito pela inconveniência. Ismael segurou o braço de Eva e a levou para a saída. — Quando chegarmos do lado de fora da porta principal, vou me teletransportar com você de volta para a torre de Gadara. — Não posso deixar o teu carro para trás. O senhor terá de voltar para buscá-lo. — Eu não dirijo. Abel terá de fazer isso. — Esmael pôs a mão na maçaneta da porta dupla, quando eles sofreram um ataque surpresa, sendo lançados para fora com força de um furacão. Esmael caiu no jardim, situado do lado direito da porta. Eva girou várias vezes antes de parar. — Senhorita Hollins? — Jones parou ao lado dela. Tinha a porta aberta. Ela afastou algumas mechas do cabelo de seu rosto. — Sim. Jones olhou ao redor. Eva fez o mesmo, tentando ver onde Ismael tinha se metido. A única evidência do ataque foram alguns galhos quebrados em um arbusto e um pouco de cinza fina, testemunhando a morte de um demônio. O próprio Mala que tinha partido, muito provavelmente se teletransportando para evitar ser visto. — Onde foi seu advogado? O investigador quis saber. Ao banheiro. Perturbado, Jones fornozou as sobrancelhas, mas a sentiu com a cabeça. Estava admirando o carro que a senhorita pegou emprestado. Ele fitou o estacionamento e assoviou. — É um Lamborghini? — Sim. — A senhorita se importa se eu der uma olhada? — Como? Eva exclamou, surpresa. — Droga! Ela olhou ao redor do estacionamento mais uma vez. Parecia bastante tranquilo, mas Eva não queria expor o policial ao perigo. Os demoníacos já tinham provado que pegavam qualquer pessoa, em qualquer lugar, a qualquer momento. A porta tornou a se abrir e Ismael saiu, não parecendo pior por causa do evento. Eva suspirou de alívio. Jones já caminhava na direção do carro de Reed. Eva correu para alcançá-lo. Ismael o seguiu, num ritmo mais discreto. — Seria mais seguro o teletransporte, o Malak disse. — Mas parece que não temos escolha. Eva liberou as travas do alarme do carro. Com controle remoto, Jones abriu a porta do motorista. Olhando por cima do ombro, perguntou. — Achei que as portas fossem daquele tipo que abrem para cima. Eva deu de ombros em sinal de ignorância. O investigador parou junto à porta aberta e olhou para o interior do veículo. Com a cabeça abaixada, ele tinha a visão obstruída. Eva afetou Ismael, que vigiava o outro lado. A sensação da presença dos demoníacos era forte. Se eles conseguissem entrar no carro... — Muito legal, Jones afirmou. — Como é dirigí-lo? — Um sonho. Eva esbaçou um sorriso, que pareceu forçado. — Investigador, sinto muito. Eu realmente tenho de ir. — Certo. Jones saiu do caminho. — Eu ligarei amanhã para o seu escritório. — Ótimo. Eva embarcou rápido no carro e deu a partida. Ismael esperou até ela engatar a marcharré para entrar também. Jones permaneceu nas proximidades, observando-os com sua visão aguçada. O investigador não confiava nela. E pretendia conseguir surpreendê-la. Depois de sair da vaga, ela partiu. Era difícil dirigir e, ao mesmo tempo, ficar atenta a possíveis ameaças. Eva relaxou um pouco quando aconçou o cruzamento da catela com a harbor, sentindo-se mais segura na multidão. As calçadas estavam cheias de turistas e executivos, deixando o centro de convenções. Havia uma lojinha de souvenirs perto da loja Seven, na esquina. Suas mercadorias também se encontravam espalhadas em minúsculos estacionamentos. Os clientes circulavam entre araras, procurando camisetas com temas da Disney e da Califórnia. E um expositor de cartões postais fez Eva se lembrar de assuntos não concluídos. — O senhor investigaria um cartão postal que recebi logo depois que foi marcada? Ela perguntou, dirigindo sua atenção de volta à avenida. — Veio das empresas Gadara. — Alguém ali tem de ser o responsável por isso. — O que quer saber? A torre de Gadara não estava longe, mas pelo que se via, Eva tinha certeza de que Ismael já chamara reforços. Parecia haver uma quantidade incomum de Chevrolet Suburbans brancos ao redor deles. — Bem, para começar, quem o mandou para mim? — Queria perguntar o motivo. Eva deu de ombros. Um carro da polícia piscou os faróis e ligou as sirenes até conseguir alcançar uma posição diretamente atrás dela. — Meu Deus! — Eva sussurrou, sentindo a marca queimar. — Será que ele está tentando me parar? Ismael olhou por cima do ombro. — Foi eu quem o enviou. — O quê? Por quê? Eva observou o policial pelo retrovisor. — O demoníaco acelerou o motor e sorriu. Era o vampiro de novo, com as mãos grudadas no volante. O Lamborghini estava parado no semáforo. Era o primeiro da fila, mas no meio de uma avenida com muitas faixas, Eva viu-se presa até a luz do sinal mudar. — Compulsão divina, talvez? — Ismael respondeu. — Eu vi o cartão postal na empresa de Hagel e achei que poderia despertar seu interesse. O prédio não estava pronto e precisava de uma designer. — Se o senhor está tentando me dizer que não tinha nada a ver com minha conversão emmarcada, devo informar que não acredito. Ismael olhou para ela e, em seguida, voltou a encarar o carro de polícia atrás deles. — Tudo tem a ver com a mudança. Você era agnóstica. O apelo aos seus talentos seculares servia como substituto para o apelo à sua fé. Por isso, Hagel marcou uma entrevista de emprego com você. O cartão postal teve o propósito de ser um lembrete, uma sedução adicional. Mas Hagel não pôde recebê-la e Abel estava impaciente. — Você foi marcada antes disso chegar. O semáforo oposto mudou de cor, passando para amarelo. Eva se preparou para pisar no acelerador. — E quanto ao Tengu? — Não sei nada a respeito do Tengu. Como falei, talvez fosse uma compulsão divina. Nem todas as coincidências são ruins. Um caminhão de dezoito rodas surgiu na catela. Quando o semáforo de pedestre começou a piscar a luz vermelha, as rodas dianteiras do caminhão atravessaram a faixa de segurança. O demônio voltou a acelerar o motor. Eva quis pôr a mão em seu coque para mostrar o dedo do meio para ele. Então, o demoníaco bateu a viatura no carro dela, empurrando o Lamborghini para o meio do cruzamento. O caminhão buzinou. Eva viu o reflexo na grade cromada e gritou.